Olá, muito bom dia a todos. Olá, sejam bem-vindos ao seminário do papel estratégico do IPv6 na transformação digital organizada em conjunto com o LACNIC e a Citeu. Em nome do secretário executivo, o senhor Oscar León, agradecemos a sua presença e pessoalmente desejamos estender a todos vocês nossas cordiais saudações e o maior sucesso neste seminário, apresentando desculpas por não poder estar aqui conosco. Dando início, então, a este seminário virtual, quero agradecer em primeiro lugar ao LACNIC, ao seu diretor executivo, o senhor Oscar Robles, e a todos os colegas que tornaram possível este seminário, a Paula Oteg, por estar aqui, por todo o apoio dado para realizar este seminário na região. Quero nomear a Coordenação de Recursos Humanos, continuamos impulsionando o desenvolvimento de capacidades profissionais na América, levando isto para todos os nossos membros, para acesso ao mercado nessas atividades. Lançamos em conjunto, e eu tenho o prazer de anunciar esta convocação de cursos beta e PBCs básico, com generosa oferta do LACNIC para este programa. São todos convidados, então, a participar. Definitivamente, esta manhã, teremos um espaço importante para dialogar sobre a transformação digital, a implementação de PBCs nas Américas, o impacto do ecossistema na internet, e o papel estratégico que o PBCs desempenha no futuro, para o futuro da nossa região. Mais uma vez, quero agradecer ao LACNIC por toda a sua coordenação, o seu apoio e todas as atividades que estão sendo realizadas em conjunto com a Secretaria da Sistela e Sismas. Eu deixo, então, com o seu diretor, vocês como diretor executivo, Oscar Robles, que estará conosco esta manhã e que vai nos honrar com a sua presença, dando as palavras de abertura para este seminário. Muito obrigada e sejam bem-vindos todos. Bem-vindo, Oscar. Muito obrigada. Obrigada, Maria Celeste. Obrigado pelas boas-vindas. A minha parte, muito obrigada a todos vocês, aqueles que estão conosco neste seminário. Sabemos que há muita oferta de workshops, webinars, cursos online, com esta situação de pandemia. Agradecemos muito que vocês dediquem tempo a esses tópicos. Nós estamos fascinados de poder armar uma sessão como essa, com tanta riqueza. agradecemos à OEA, CITEL, a sua colaboração para fomentar esse tipo de espaço, esse tipo de experiências. Maria Celeste, que é representante da CITEL, e Oscar Leão, também secretário executivo da CITEL. A coordenação dos escritórios da América da OIT também possui influência positiva na geração desses espaços. E ao longo dessas três sessões, dois painéis e uma apresentação, vamos procurar propor ou apresentar diferentes perspectivas de tal maneira que vocês tenham uma ideia muito mais clara, muito mais estável do desafio que é a IPv6, do papel estratégico do IPv6 nos processos de transformação digital nos nossos países, a transcendência que adquiriu esse aspecto, que há 10 anos nós poderíamos pensar que era exclusivamente técnico e de responsabilidade apenas dos operadores. Já não é assim. Hoje temos que todos estar envolvidos, diferentes atores do ecossistema, trabalhar em conjunto, em colaboração, para conseguir que sejam implementadas essas tecnologias da maneira mais adequada possível. Agradeço novamente a vocês por esse espaço. Vamos continuar nos vendo durante o webinar. Talvez faríamos uma intervenção mais adiante. Agradeço a todos por sua participação. Muito obrigado, Oscar. Alejandro Hector, esta é a possibilidade de começar apresentando o nosso orador de fundo, Lee Howard. Alejandro? Olá, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos. A apresentação seguinte vai ser feita pelo senhor Lee Howard, que nesse momento já é considerado amigo da Casa da Internet, amigo do LACNIC, pessoa que colaborou conosco em diversos eventos, em diversas apresentações de IPv6. Nesse momento, ele está realizando... Ele é presidente senior para a IPv4 Global, Streamband. Na apresentação que ele fará, tem o título futuro da internet, vai junto com o IPv6. Vai lado a lado com o IPv6. Lee, com a palavra. Muito obrigado, Alejandro. Eu dei palestras sobre IPv6 no mundo inteiro. Em cada grupo é importante, registro da internet, diferentes tipos de espaços e eventos. e esse é um dos corpos, dos organismos mais importantes com quem eu venho falando. Tem muita coisa para falar sobre IPv6. Numa palestra como essa, realmente é um desafio dizer que eu vou falar sobre o futuro, porque eu vou prever o futuro. Ninguém pode predizer isso. Mas, antes de começar a fazer isso, vamos pausar um pouquinho e pensar sobre os últimos dez anos da internet. Pensar o que aconteceu, o que mudou desde 2010, 2011, na internet. O que mudou? O que mudou? Como a gente usa a internet? Porque todos nós usamos de maneiras diferentes. Isso pode ser, por exemplo, pode ser a diferença, a invenção do iPad, a invenção da mídia social, foi inventada nos últimos dez anos e é usada em diferentes maneiras. Talvez, armazenamento na nuvem, dados, armazenamento de dados, alojamento na nuvem, aplicativos de nuvem. Todas essas coisas, muitas dessas coisas, mudaram significativamente o uso da internet e a forma em que nós construímos a internet. Construímos uma série, uma enorme quantidade de dados, computação em nuvem, coisas que nós não fazíamos há muito tempo atrás. Nós tínhamos data centers, certamente, mas muitas companhias têm os seus próprios serviços, seus próprios serviços dentro dos seus sistemas. Nós nos tornamos significativamente mais móveis em dez anos. A velocidade de crescimento foi impressionante durante esse tempo. Realmente afetou muito a evolução da internet. pode mudar, então, radicalmente de formas que são impossíveis de prever, de predizer. Podemos extrapolar um pouco, mas não tanto. Podemos dizer que coisas seriam possíveis, o que coisas poderíamos fazer com a internet do futuro. Se eu olhar para a minha bola de cristal, eu posso dizer com muita confiança de que em menos de dez anos, daqui a menos de dez anos, algumas vantagens, algumas coisas só serão disponíveis, só serão disponíveis com IPv6. Eu posso pensar agora que conteúdo, pode ter certos conteúdos, vão estar certos novos serviços, ou novas arquiteturas ou recursos, estarão disponíveis apenas por IPv6. Isso vai mudar como nós usamos a internet. Só vão estar disponíveis por IPv6 e vão estar muito mais baratos, ser muito mais baratos por IPv6, mas muito mais baratos. Eu posso dizer isso com muita confiança, realmente, porque todos podemos ver algumas dessas coisas que já estão acontecendo. Podemos ver que o IPv4 está se tornando muito mais caro, o IPv6 está se tornando mais barato, e o problema é que, considerando toda a estratégia, o problema é que não podemos ligar simplesmente o IPv6 imediatamente para que todos esses serviços, características ou conteúdos ou funcionalidades comecem a existir, porque senão tudo isso não vai existir até que a gente implemente o IPv6. Há muitos anos atrás, isso não era uma ideia muito concreta. Como eu sei o que vai acontecer nos próximos anos, podemos ver nesse gráfico onde o IPv6 está. Eu dei muitas apresentações chamadas futuro do IPv6, mas eu parei de dar essas apresentações porque o presente já é IPv6, já não é o futuro. Mais de um terço do mundo, o Google já tem implementado o IPv6. Então, isso está crescendo. Eu vou incluir aqui os últimos anos, porque vem mudando muito e a curva vem se acentuando. O que aconteceu nos últimos anos é que as redes, as maiores redes do mundo, com poucas exceções, já implementaram o IPv6. E como todas as redes novas começaram a implementar o IPv6, bom, vem recebendo um impacto menor. No Arim, nós temos novas redes, implementando o IPv6. E os velhos equipamentos estão sendo substituídos para poder suportar todas essas mudanças. Onde antes se usava o modem, certos aplicativos eram também válidos, hoje em dia estão sendo substituídos e cada vez isso aumenta mais. E se vocês ainda não tiveram, se vocês não viram esse gráfico, realmente chama a atenção, é interessante ver essa linha assim tão difusa. Há muita diferença em relação ao uso do IPv6. Por exemplo, se é no trabalho ou se é em casa. Em casa, com os dispositivos móveis que precisam de um grau muito mais alto de implementação de IPv6. Em muitos países, as operadoras globais, 90% do tempo usam IPv6. Então, realmente é muito presente em todos esses lugares. Eles também têm, ou seja, podem implementar e ter mais IPv6 e ter mais controle. Mas as empresas, as grandes empresas, os usuários de empresas tendem a não ter os IPv6. Essa é a diferença, ou seja, os números. Por isso que nós vemos essas diferenças entre os números que sobem e descem. Vemos que as pessoas perguntam com frequência, como a pandemia afetou a implementação do IPv6? Os preços, as vendas, logicamente o IPv6 em si. Eu acho que é bem claro que alguma coisa aconteceu na metade de 2020. Quando as pessoas já não tinham acesso à internet ou Google do trabalho, passaram a acessar muito mais da sua casa. Isso está no alto dessa curva, dessa linha difusa. Isso cresceu muitíssimo com as pessoas trabalhando de casa. Esse crescimento linear mostra que foi 35% este ano, será maior no ano que vem, no outro ano maior ainda. Vocês façam as contas. Daqui a 10 anos, quanto será? São mudanças realmente significativas. Não é apenas a dominância de algumas redes, alguns países, já não. Esse outro quadro, esse outro gráfico, mostra o IPv6 na América do Sul. Mais de um quarto, um terço dos usuários da América do Sul, usando o Google com o IPv6. América Central, mais de um terço. Algo estranho ocorreu na semana passada, nas medições do México. Estamos preocupados, não estamos preocupados com isso, porque é algo que acontece quando fazemos essas longas medições. Também no Caribe, temos aqui uma queda que não achamos que seja real. Não há um uso tão grande de IPv6 no Caribe. É difícil conseguir IPv6 no Caribe, pelo que eu entendo, e eu acho que é por causa da diferença na dinâmica da internet entre os países. Por exemplo, quando falamos sobre a motivação para uma companhia tradicional de telecomunicações em comparação com as novas companhias. Um país com um PTT importante, eles têm, por exemplo, endereços IPv4, ainda não precisam de conectividade entre os pares com todos os demais. eles têm uma participação no mercado. Quando você tem essa participação no mercado, você não está motivado em dar acesso a novas companhias. Então, as novas companhias estão entrando no país ou no mercado. Não precisa ser no país inteiro, pode ser ISPs pequenos que servem em pequenas regiões. E novos ISPs ou operadoras móveis, ou web hosts não têm as mesmas oportunidades que aqueles que já estão instalados. Eles devem construir infraestrutura, então eles precisam de fibra ótica, de serviços IPv4, e eles precisam de conectividade. Então, eles não podem obter a conectividade IPv6, eles podem precisar também da tradução na internet. Politicamente, estrategicamente, é importante descer os preços, diminuir os preços. E há um problema aqui. Eu quero ter certeza de que possamos estar cientes de quão grande é esse problema. Então, eis um gráfico dos endereços IPv4. No passado, a gente viu que esse gráfico está já com as informações limpas. Então, aqui, os endereços IP nos últimos anos, eles custavam em torno de 20 dólares por endereço, e agora subiu o preço para 50, 60 dólares. E também, para o final do ano, vão custar, cada endereço IPv4 vai custar em torno de 80 dólares. E esse é um grande problema, porque o que vamos perceber é que tem uma grande demanda para isso, tem programas que ficaram em suspense em 2020, eles estão começando a se desenvolver novamente agora. Então, tudo isso gera maior necessidade. Então, de fato, talvez não é tão importante quanto custa, tem uma motivação, mas tem alguém que fala, bom, isso já é excessivo. Em alguns países, já, o que o endereço custa 60 dólares, quando você pode custar apenas 40 dólares por ano para o acesso móvel, é dificílimo para as empresas enfrentarem esses custos. Então, tem um mercado, o mercado está crescendo, e eles, assim, comprarem endereços, os endereços, eles não têm certeza de se eles vão precisá-los nos próximos anos, e talvez não querem também vender os endereços, vão deixar outros usá-los, que eles custam 6, 7, 8 dólares por ano. E, então, esses valores de 6, 7, 8 dólares por ano podem ser muito atrativos para as empresas que só podem, que têm uma receita pequena. Mas, ao longo de 4, 5 anos, esses endereços vão ser removidos, ou não vão prestar mais, e eles vão ter que fazer um outro investimento. Então, estrategicamente, o incentivo para não ter que gastar esse dinheiro de vez é bem importante. Também aqui foi comparado como alguns provedores e hospedadores de sites, ou hosts, eles podem ser... os valores entre uns e outros variam muito o que eles cobram. Assim, o valor anual, o valor mensal varia imensamente. Então, e os provedores, eles têm que repassar os custos que eles têm que pagar. Então, temos para reduzir esses custos, temos duas opções. Uma é compartilhar os endereços, os IPv4, ou passar para IPv6. Então, aqui temos o Carrier Grade Network Network. vocês já devem conhecê-lo. Então, a ferramenta de tradução pode colocar muitos usuários por trás de uma dessas ferramentas de tradução. Você pode... depende... vai depender da quantidade de usuários que vocês tenham do outro lado, o custo que isso vai significar para você. se você tem uma... a rede adequada, mas se você tiver ataques, aí você pode ser afetado. Vamos dizer assim, se você tem mil usuários e houver um atacante, então isso vai abalar a internet de todos os outros 999 usuários. e vamos ver se você tiver um agente internacional que vem entre esses mil que não é da sua região e você não vai ter como saber, mesmo que sejam só 100 usuários, fica dificílimo perceber essas coisas. Então, às vezes, tentando visualizar o custo geral disto tudo, o custo por endereço por usuário, 10 usuários compartilhando um endereço de 50 dólares, parece que não é tão grave, mas com essas questões que acontecem é complicado. agora, se vocês vão usar o Carrier Gray Natch, você tem que adicionar 4,50 por usuário, e também quando, às vezes, os equipamentos que usam os usuários finais, eles são... eles não precisam de tradução, mas mesmo assim, os valores, os serviços para os usuários, é muito mais caro se a gente mantiver o IPv4. Então, com o IPv4, já sabemos que não tem suficiente internet como tem com o IPv6. Aqui tem uma outra opção, aqui temos um diagrama de uma casa que tem sua internet nas duas versões, tem alguns dispositivos que só falam IPv4, outros que só falam IPv6, outros que falam qualquer um dos dois. Então, numa casa, tudo que vai para a internet que usa IPv6 funciona perfeitamente diretamente para IPv6, o que ainda usa IPv4, mas são dispositivos eletrônicos que só aceitam IPv4, ou devido ao servidor web que só funciona por IPv4, vai precisar de uma tradução e pode ser um NAT que seja IPv4 e IPv4, outro que seja IPv6 e IPv4, e basicamente tem várias diferentes formas de fazê-lo. Algumas têm pequenos benefícios em comparação com outros, de fato, a grande quantidade de apresentações sobre isso e as diferentes tecnologias que funcionam tão bem ou tão mal, dependendo do caso, na tradução de IPv6 e IPv4. Mais ajuda. Então, mas quanto mais tráfego exista em IPv6, menos você precisa da tradução. Então, e isso ainda... 50% do tráfego IPv6, você pode comprar a metade de endereços de IPv4 e também de tradutores. Então, realmente, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos é que estão se deslocando para IPv6 porque começaram a perceber o que estavam gastando na compra de endereços e só nas caixas de tradução dos diferentes endereços, e eles perceberam que se eles se deslocavam para o uso de IPv6, eles poupariam milhões de dólares. Eu não quero esquecer de falar sobre razões estratégicas, porque isso faz parte de uma estratégia. Habilitar IPv6 dessa forma significa que tudo que vier para o futuro, as vantagens, tudo vai precisar de IPv6, nós já teremos IPv6 implementado. Uma outra questão é que IPv6 é muito mais rápido. Eu vi, eu fiz as medições muitas vezes e temos dados de APNIC e podemos, tem áreas onde o IPv6 é mais rápido, o IPv4 é mais rápido, as diferentes cores e estão medindo as velocidades. Então, é o tempo que leva para chegar de um dispositivo móvel ou um celular até chegar, até obter uma resposta. tem uma diferença significativa. Nós tentamos perceber por que que era mais rápido e a melhor resposta que eu tenho, eu acho que é a verdade, mas eu ainda não consegui prová-lo cientificamente, é porque os telefones Android não não eles não podem, não tem todos os aplicativos em IPv6, porque a Google não pode obrigar os outros provedores de aplicativos que façam IPv6, então ele funciona com as duas versões, então o telefone tem IPv6 e IPv4 no dispositivo e eles usam o IPv6 nas operadoras, mas dentro do telefone é diferente, então o IPv6 é realmente muito rápido, mas a tradução no telefone é feita por software e esses dispositivos parecem ter, parecem acrescentar latência, eu falo um pouquinho, mas são em torno de 100 milissegundos e isso de fato é um monte de tempo, se vocês têm que fazer, isto é, uma única vez é pouco tempo, mas se tiver que fazê-lo muitas vezes, aí vai aumentar em vários segundos a latência e vai diminuir a performance do dispositivo, então eu não queria entrar em muitos detalhes, mas seria muito bom entrar nas diferenças de conectividade nos países onde tem diferença significativa na adoção entre um e outro, especialmente nos países onde o IPv4 é significativamente melhor, é porque talvez eles nem têm o IPv6. Então, o que podemos falar sobre o IPv4 e o IPv6 quanto à velocidade, eles podem ficar empatados às vezes, mas quando tudo está se deslocando para o IPv6, o IPv6 é muito melhor. Eu poderia aprofundar mais no fato de que o IPv6 é mais rápido, eu não sei o que aconteceria, o que vai acontecer nos próximos anos, mas eu sei que as razões estratégicas para implementar o IPv6, quais seriam, mas não sei qual é a mais importante. Então, por exemplo, a velocidade é uma. Uma outra coisa que eu assinalei é que, por exemplo, a Google faz medições para verificar qual é a velocidade do site quando se fazem buscas. Então, o IPv4 na ferramenta de busca da Google tem alguns, os sites mais rápidos vão se posicionar em cima porque eles são mais rápidos. Então, tem uma vantagem comercial importante e certamente nós podemos gastar, então, vamos poder poupar dinheiro nos endereços, vamos poder poupar também ou gastar menos no NAT e também os custos vão ser reduzidos mesmo antes de começar com o uso. Tem países onde não tem muitos e não estão prontos para se passar. muitas das medidas que mostram o uso de países com IPv6. A maioria dos websites que usam Google, os sites principais, tendem a ser, já que quase todo Google usa IPv6, eles costumam contratar IPv6 para conteúdo. muitas companhias já fizeram isso, o Google, LinkedIn, Facebook, todos eles disseram que essencialmente tudo o que eles fazem é feito internamente, só IPv6, eles só usam IPv6, eles não usam IPv4 dentro dos seus data centers de maneira nenhuma, então, eles só usam IPv4 na hora de fazer a tradução nas bordas e é muito mais fácil porque eles não precisam fazer muitas traduções e estão dentro do data center. Isso pode incluir uma melhor forense, dados em nível granular, quem está fazendo o que, os serviços, onde estão sendo realizados os serviços, a polícia, por exemplo, pode fazer investigações através de identificação de endereços IP. Então, realmente, temos aqui um desafio para a IETF, precisamos desses pacotes para diagnosticar problemas dentro de uma rede dos data centers, isso não podemos fazer com IPv4, podemos fazer testes, mas não posso fazer da mesma forma que com IPv6. Eu acho que é por isso que Google e outros estão usando IPv6 internamente, porque eles podem processar todos os seus, fazer todos os seus processos sem precisar de múltiplas camadas. Uma competição, uma concorrência maior na hora de usar IPv6, ou seja, eles podem competir muito melhor se usam só IPv6. Também há detalhes técnicos, potencialmente toda uma nova infraestrutura, arquitetura interna que permite uma grande rede, que uma grande rede faça todas as suas atividades em IPv6 e ter um ótimo controle sobre a sua rede, sobre o que acontece na rede. Isso inclui segurança, políticas de segurança mais fácil, também de roteamento mais fácil, se nós damos pequenos blocos de IPv6 de cada vez, isso pode se tornar algo muito tedioso e longo. Isso deve ser arquitetado desde o início, para não ter problemas no final. Então, há casos onde uma lista de mal acesso criou, ou seja, falta de acesso criou problemas graves. Quando não há geolocalização bem feita, a geolocalização do endereço onde a NAT está, você precisa saber de onde está vindo, é mais difícil, então, se você não tiver isso é mais difícil, por exemplo, escanear ataques, escanear os hosts, vocês podem, por exemplo, escanear todo um intervalo de hosts, isso pode ser mais fácil, mas é menos prático nesses termos, e temos que, e vamos, cada vez temos ataques mais sofisticados, isso é um problema, também temos múltiplos endereços IPv6 num só dispositivo e usamos muitos desses endereços para mudar ao longo, ou seja, usar todos esses endereços ao longo do tempo sofre mudanças e é mais difícil rastrear. As coisas que ainda não pensamos, sobre as quais não pensamos, é todo tipo de inovação acontecendo, muitas coisas novas que podem ser feitas quando você tem 340 trilhões e trilhões e trilhões de endereços, as pessoas usam esses endereços nas suas arquiteturas de rede para indicar o tipo de tráfego, a qualidade de serviços, ou o destino dos data centers, ou VLAN, há muitas formas de usar isso que podem ser muito inteligentes sem usar muitos endereços, endereços demais, e há muitas coisas também que nós, sobre as quais nós ainda estamos trabalhando, uma série de headers e cabeçalhos dentro dos pacotes do protocolo para que possamos continuar acrescentando recursos de IPv6 sem ter que reconstruir a rede, toda uma lista de coisas, algumas delas são completamente novas e mudam o uso da internet nos próximos anos, eu não sei o que é isso, o que vai ser isso, mas eu sei que há redes que tem 90%, 99%, 100% dos seus dispositivos já falando IPv6 e não há razão então para que comecem a usar esses, tudo isso para ter uma vantagem competitiva, pode ser uma vantagem competitiva diferente em diferentes regiões ou companhias, tendo IPv6 ou não tendo IPv6, mas precisamos nos aproveitar, tirar a vantagem disso. Eu não sei se, temos algumas perguntas aqui, eu vejo que houve uma pergunta que dizia assim, houve um aumento quase dobro da venda de IPv4 no último relatório, 120 mil IPs, mesmo sendo cara, compra continua a um ritmo crescente, isso mostra que a necessidade de IPv6, assim como nós falamos, não está funcionando, o que fizemos errado? O alto custo não está sendo uma tática para forçar o aumento da implementação do IPv6, eu não, eu tentei várias vezes encontrar uma correlação entre o número de endereços IPv4 sendo transferidos e a taxa de implementação do IPv6, e eu não encontrei isso, eu não vi nenhuma correlação, apenas uma, ou seja, algo linear, eu vi nos últimos meses, por exemplo, que os preços não afetaram realmente a taxa dos endereços sendo transferidos, a taxa de transferência de endereços, vocês poderiam pensar que os preços duplicaram ou triplicaram, isso duplicando ou triplicando mudaria o comportamento, mas o problema é que se vocês não têm ainda implementado o IPv6, você não tem escolha, você tem que pagar aquilo que o vendedor, o preço que o vendedor está pedindo, você precisa ter aquilo, então precisa pagar, isso é o que acontece com a inflação, se você está morrendo de fome, não importa quanto o pão custa, você tem que ter comida, alimento, você tem que se alimentar, eu acho que é o que está acontecendo aqui, e a única forma até que o IPv6 seja realmente uma perfeita substituição para o IPv4, como os economistas dizem, é que a demanda, ou seja, as pessoas continuam comprando esses endereços de IPv4, para mim é ótimo como corretor, como vendedor, mas eu quero que isso termine. Há mais perguntas? Alejandro, voltei, sou eu, vou fazer a pergunta em espanhol que diz, nós temos algumas perguntas mais que chegaram por outras fontes, mas vou pela primeira, nós temos três minutos, três perguntas e três minutos, acho que estaríamos bem para responder. Bom, primeiro, o que o governo pode fazer para promover o IPv6? É uma pergunta que quando nós, quando damos cursos, quando viajamos, são perguntas que surgem muito, o que o governo pode fazer para promover a implementação de IPv6? É uma ótima pergunta, eu fiz algumas pesquisas sobre isso, não atualizei ultimamente as minhas pesquisas, mas eu comparei países que têm alta implementação de IPv6, o que eles fazem em comparação com governos que têm uma baixa implementação? Aqueles que têm alta implementação, uma grande implementação, fizeram coisas como exigir que os sites do governo e as redes do governo usem IPv6. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso, apenas porque o governo disse que precisamos de IPv6, isso significou que o seu web host e os seus provedores de web não pudessem mais continuar sem implementar IPv6, eles disseram só vamos comprar com IPv6 se vocês implementarem IPv6. Então, aquele host, aquele provedor da internet tiveram que comprar IPv6, foram obrigados. Então, isso promoveu muito a implementação porque forçou, em lugares como na Bélgica, por exemplo, e tem uma alta implementação de IPv6, o governo concordou com os operadores de que não, para que não usassem NAT, para evitar, justamente para ajudar a que surgissem mais criminosos, mais atacantes, o acordo que eles chegaram, se vocês implementarem IPv6, nós não vamos levá-los ao tribunal, ou seja, não vamos julgá-los por usar NAT, mas se vocês não usam o IPv6, nós não podemos pegar os atacantes, então, o problema é de vocês, a culpa é sua. Houve mandatos, então, na China, por exemplo, o crescimento da implementação é um fato, mas não, há um mandato interno que resultou em que todas as resoluções do governo falassem sobre a implementação de IPv6, não houve mudanças significativas ultimamente, ou seja, exigir que a indústria privada implemente IPv6 não ajuda muito, mas na parte governamental, sim, e talvez possa funcionar melhor ainda se houver uma parceria entre o público privado. Muito obrigado por essa resposta. Li, agradecemos. Temos duas perguntas mais, estão no Q&A, vou ler primeiro aqui está em espanhol, já que você tem a tradução, Eric Miranda pergunta, como o IPv6 apoia para fortalecer a cibersegurança da empresa? Como ajuda o IPv6 nisso? estou esperando ouvir a tradução. Sei que o IPv6 ajuda a cibersegurança das empresas, mas há um pouco de tudo aqui. Eu fiz algumas apresentações sobre a segurança de IPv6, especialmente para empresas. Na Arim, tem uma série de treinamentos que eles patrocinaram, e a resposta é, pode ser útil, muitas empresas ou engenheiros de rede dizem, é menos seguro porque eu não tenho o NAT, o NAT esconde muitos usuários por trás do endereço IP, mas isso é simplesmente quando você vai fundo nos detalhes de realmente como funciona a NAT, você vê que isso não é verdade, você precisa de um firewall e a norma defesa precisa ser mais profunda. Há medidas de segurança para segurança interna, de discovery, vocês precisam de ferramentas de vigilância, é mais difícil entrar num sistema assim, algumas formas que mostram como também isso pode ser explorado, por exemplo, você não pode bloquear todas as versões 6, todos os dispositivos IPv6, você não pode bloquear todo esse tráfego porque ele é necessário para cumprir certas funcionalidades, você não pode fazer esses bloqueios, não pode bloquear mensagens específicas que vão evitar que os usuários possam explorar certas coisas da rede, por exemplo, descobrir onde está o host, há certas boas práticas, não podemos aplicar todas, mas, ou seja, se nós não podemos dar esse treinamento, com certeza podemos encontrar alguém que sim, que faça isso. Muito obrigado, Lee. Há uma última pergunta, porque já não temos mais tempo, temos mais perguntas, mas o tempo está terminando, então, se isso significa que a sua palestra foi ótima, ela está em inglês, é de Roberto e Matt, LeMetro, picado, é sobre Nath, e pergunta-se o Nath para IPv6 com IPv4 não é tão recomendado, o que é tão verdadeiro a isso? As pessoas, em geral, recomendam não fazer, fazer IPv6 com IPv6 Nath. Parte do motivo, ou seja, o maior motivo seria, quando você tem IPv6 e não muda com Nath e não muda o endereço IP, isso passa a ser de forma arquitetônica mais pura. Como eu estava falando sobre VLAN ou destino ou aplicativos, qualquer informação no endereço IPv6 vai ser perdida atrás do Nath. Com a implementação do Nath, alguns cabeçalhos também são mudados à medida que os endereços são mudados, então, há rupturas no caminho e isso significa um problema. rotear os segmentos pode ser que funcione, mas na maioria dos casos não é um problema na maioria dos casos, estritamente da perspectiva técnica, mas em certos casos é um problema grave. Isso pode ajudar a ter duas saídas, duas formas diferentes de sair da sua rede para entrar na internet, não mudar o endereço com um endereço único, talvez não permitir que o caminho de volta use o mesmo firewall. Traduzir IPv6 e IPv4 a uma Nath 64 que é específica, que não é um mecanismo fantástico de tradução, mas parcialmente porque mantém, ou seja, faz com que o mapeamento seja mais lento, há outros mecanismos que ajudam a fazer essa tradução, por exemplo, 4x4, 6LAT e outros programas. Esses mecanismos funcionam muito bem e, de fato, na minha companhia anterior, eu estava desenvolvendo um sistema que era para construir um desses tradutores e colocá-lo dentro de um servidor com 200 gigabits por segundo, um pequeno servidor. Eu estava muito orgulhoso disso, porque pode ser realmente muito rápido. 4, acho que a vantagem é que você pode ter IPv6 only através da maior parte da sua rede. Isso simplificaria muito a solução de problemas dentro da sua rede. sim, o tempo já acabou, Li. Vou pedir um último favor, se você puder colocar no bate-papo ou no chat o seu endereço de e-mail para que alguém quiser, se alguém quiser entrar em contato com vocês. Muito obrigado pela sua apresentação, Li. Vamos convidar você muito em breve de novo. com a palavra. Obrigada, Alejandro. Obrigada, Alejandro. O que resta agora é continuar com o próximo painel que é moderado por Alejandro. Eu acho que Alejandro poderia apresentar cada um dos membros do painel. Então, vamos fazer a apresentação dos membros do painel. Os nomes e o título da apresentação. Márcio, por gentileza, eu gostaria de poder compartilhar e que Li deixe de compartilhar porque eu vou colocar um slide. Agora, vamos ter um painel cujo título que é muito interessante é transformação digital e seu impacto no ecossistema da internet. Eu estou feliz de referir que vamos ter quatro membros do painel especialistas e eu acho que é o momento para fazer muitas perguntas e esclarecer muitas dúvidas. Vamos começar lendo muito brevemente o currículo de Edwin Strader Nandes, que ele atualmente é diretor de desenvolvimento para a região centro-americana da empresa Global NAE. Ele tem muitos estudos na questão da regulamentação dos mercados de telecomunicações. Ele tem uma pós-graduação em direito ambiental. Ele é conferencista e consultor internacional em questões de telecomunicações. Bem-vindo, Edwin. Vamos para o currículo do segundo membro do nosso painel, Carlos Martínez Canha, sugerente da área técnica do LACNIC, que é o Registro Latino-Americano de Endereços à Internet. Carlos faz parte do LACNIC desde 2010 e ele gerou o grupo de pesquisa e desenvolvimento do LACNIC, muito envolvido com a questão da implementação de IPv6, DNSSEC, de implementação de diversos recursos. e ele com o tempo passou a ser o gerente da área. Ele é uma pessoa que muitos de vocês talvez conheçam, ele trabalha no LACNIC com diferentes tecnologias já faz muitos anos, tem muita experiência no mundo da ICANN, também em working groups e diferentes grupos do IETF. O outro membro do painel é Nicolás Antoniello, que ele passou a fazer parte da ICANN em março de 2020. Ele é de Montevideo, Uruguai. Ele trabalha na coordenação e na parte regional da ICANN como diretor de estratégia e ele engenheiro formado na Universidade da República em Montevideo. E para ser um pouco mais breve, vou referir agora a Victor Calix, o quarto membro do painel da Guatemala, que ele é Head of Network da UFINET e trabalha faz muitos anos em diferentes ISPs na área de telecomunicações, formado em informática e administração de telecomunicações na Universidade do seu país e tem várias certificações na área. Bem-vindos todos nossos membros do painel. neste momento eu queria oferecer uma salva de palmas virtual para todos eles e agradecer também a apresentação de Lee Howard. Antes de oferecer a palavra aos membros do painel e para que não achem que eu sou muito chata, eu queria referir um pouco sobre a função do IPv6 na transformação digital. Se a gente focar no título que isso ajuda para que nossos membros do painel se mantenham focados no tópico, o tópico é a função estratégica do IPv6 na transformação digital. Então, temos o que é a transformação digital. Aqui eu quis trazer o conceito de transformação digital e conseguir colocar no mesmo slide dois conceitos. então prestem atenção tanto a audiência quanto os membros do painel para se focarem nesses conceitos. O conceito, o primeiro, assinala que transformação digital é a aplicação de capacidades digitais a processos, produtos e ativos para melhorar a eficiência e melhorar o valor para o cliente, gerir o risco e descobrir novas oportunidades para a geração de renda. E o segundo conceito de transformação digital que encontramos é o seguinte, que é a integração de tecnologia digital em todas as áreas de uma empresa, mudando fundamentalmente a forma na qual ela opera e oferece valor a seus clientes. Tendo falado isso, eu vou parando por aqui e deixo vocês com nossos membros do painel. Vamos começar, quem sabe, com o Nicolás Antoniello. Muito obrigado, Alejandro. bom dia ou boa tarde a todos. Não sei, acho que nós aqui no Uruguai quase que estamos os que estamos no fuso horário mais tarde da região, então bom dia a todos. Eu fui o primeiro. Ale, muito obrigado. Eu vou falar um pouco sobre essas duas definições que você referiu de transformação digital e quero fazer uma relação com os tópicos que estão ligados com a ICON como organização e também com aspectos relativos a IPv6. Vou falar um pouco sobre o sistema de nome de domínio, o DNS, como um dos sistemas ou funcionalidades ou serviços que usualmente são considerados serviços críticos no que diz respeito à internet pela funcionalidade que oferece e pelo uso que tem. O sistema de nome de domínio, como vocês devem saber, é a funcionalidade ou o sistema que possibilita traduzir um nome de domínio para um endereço IP. Quando nós queremos acessar a qualquer serviço na internet, normalmente a gente não conhece o endereço IP do dispositivo com o qual vamos fazer contato ou conexão, nem estamos interessados nisso, o que nós conhecemos é o nome que foi associado a esse serviço, mas o que o dispositivo é o serviço, o endereço web de um serviço de acesso, por exemplo, a informação pública, ou um serviço financeiro, qualquer tipo de serviço. Então, com base nesse endereço, antes de acessar esse serviço, em geral, isso é bastante transparente para todos os usuários, o que acontece é que o dispositivo no qual estou operando, ele faz uma consulta ao sistema de nomes de domínio e pergunta, preciso o endereço IP associado a este nome e o sistema de DNS me faz a devolução, se existir essa associação, me entrega o endereço IP associado a este nome e com base nesse endereço IP, então, é estabelecida a conexão ou a troca de dados para acessar o serviço, que é o que interessa finalmente ao usar o final. Então, levando em conta que, em geral, ou praticamente sempre, quando a gente acessa um serviço da internet, vamos primeiro ter que resolver o nome para um endereço IP, isso torna o sistema de nomes de domínio como uma questão bastante crítica no que diz respeito ao seu funcionamento, isto é, se o DNS parar de funcionar, a internet deixa de funcionar? Não, as redes continuam a funcionar, a internet não vai deixar de funcionar porque o DNS não funciona, mas o que deixa de funcionar é a tradução de nomes para endereços, então, eu mudaria a pergunta de quem lembra do endereço IP dos serviços aos quais tem acesso e a resposta é, pelo menos eu próprio não lembro de nenhum endereço IP, então, isso volta aos serviços, embora a rede continue a funcionar, os serviços não podem ser usados. Portanto, o serviço DNS tem esse ponto crítico. Outra questão importante que vale salientar é que o sistema de nomes de domínio DNS não é um serviço exigente no que diz respeito ao volume da informação, ao tráfego, não é como um serviço de vídeo para dimensionar radicalmente a outra ponta do caso, que seria o vídeo, que evidentemente requer maior largura de banda, que mais exige no que diz respeito a tráfego na internet. O DNS não exige muito tráfego, os volumes de informação que são trocados são relativamente ínfimos em comparação com qualquer outro serviço, porém, a criticidade está ligada ao que é o tempo médio entre falhas, que o sistema seja resiliente, que tolere falhas e que esteja sempre disponível diante da maioria possível de problemas que podem ser previsíveis. Ao longo da pandemia, durante, no último ano e meio, quase dois anos, o que aconteceu no início da pandemia foi um desses eventos não previsíveis, isso é, ninguém, ou praticamente ninguém, nos seus cálculos, tanto do ponto de vista econômico, quanto de estratégias ou políticas, tinha previsto que uma questão da magnitude do que aconteceu acontecesse, pelo menos, não é uma questão que, em termos econômicos, seja considerada normalmente pelas organizações, porque é muito difícil o que venha a acontecer, então, o custo-benefício de ter todos os sistemas preparados para uma eventualidade dessas é bastante alto, então, o custo-benefício não compensa, então, não estávamos preparados. O que aconteceu com a internet, com o sistema de nomes de domínio e muitos outros serviços e muitos outros protocolos que funcionam aí? Aconteceu que, para contar primeiro o final da história, não aconteceu nada esquisito, nada diferente, nenhuma catástrofe, não houve apocalipse, tudo continuou a funcionar com, mais ou menos, como tinha sido previsto, mas, para o que serviu toda esta questão da pandemia foi para mostrar que o desenho atual de uma rede composta por muitas redes como a internet é um design muito resiliente, é muito tolerante para as falhas, a eventualidades ou qualquer questão como a pandemia ou semelhantes que não tem, não é infalível, mas também é, não é uma questão de sorte, de fato, é resiliente graças a todas as organizações que fazem parte de todo o sistema, todo aquele que opera uma rede grande, média ou pequena, isto é, independentemente do tamanho, o trabalho que a gente faz, o cuidado, como a gente tem cuidados com as boas práticas, acompanhando os protocolos, estar atualizados do ponto de vista tecnológico, manter os sistemas atualizados e protegidos, todo esse trabalho individual lá do seu canto contribui para a resiliência total de um sistema. em todos os sistemas, sempre se fala que o sistema falha no elo mais fraco, então não é fácil falar de uma organização muito grande que tem um monte de recursos e que tem possibilidade de fazer, de tomar todos os cuidados necessários para reagir diante de qualquer eventualidade, às vezes tem organizações com menores recursos, é mais difícil, eles têm que escolher onde vão investir, onde vão colocar a ênfase no que diz respeito à resiliência e à segurança. Portanto, para resumir, a internet foi resiliente, continua a ser resiliente graças a tudo que eu referi, a questão do nome de domínio é um sistema crítico para o funcionamento da internet, mas também é resiliente, tem várias características, que o sistema tem, mais adiante podemos falar de algumas delas que o tornam muito resiliente e muito tolerante a falhas, e no que diz respeito ao IPv6, ao protocolo de IPv6, o sistema de nome de domínios, a maioria dos que oferecem o serviço de resolução de nomes, vamos dizer assim, para trazer à tona isso, o serviço de resolução de nomes, podemos dizer que ele tem dois tipos de dispositivos, aqueles que armazenam as informações, que têm as informações, o nome associado à informação e os equipamentos que fazem a busca da informação, são os resolvers, denominados assim em inglês, ou servidores recursivos, e os servidores autoritativos, que são aqueles que têm as informações, então quando um usuário precisa fazer a tradução, pergunta a um servidor recursivo, pede que ele busque, procure a informação, esse servidor recursivo faz a pesquisa da informação, tem o resultado perguntando sistematicamente a vários servidores autoritativos e ele dá a resposta ao usuário, ambos os servidores, a maioria dos operadores desses servidores atualmente têm seus serviços disponíveis tanto usando IPv4 quanto IPv6, portanto, desse ponto de vista, o sistema DNS, ele está bastante preparado, mesmo assim, ainda tem trabalho a ser feito, ainda tem alguns, não é um número significativo, mas tem vários que ainda não implementaram completamente IPv6 em seus serviços de resolução, resolução de nomes, essa seria a limitação, não seria ideal que todos disponibilizassem esse serviço tanto para IPv4 como IPv6, tanto para servidores recursivos quanto para os autoritativos. eu deixo isso, eu vou parando por aqui, Alejandro, talvez depois a gente pode continuar a avançar em algum outro conceito. Obrigada, Nicolás, fantástico tudo que você referiu, agradecemos muito sua participação, e tenho uma novidade para os membros do painel, já começamos a receber algumas perguntas e comentários na sessão de perguntas e respostas, temos a sorte de que a audiência está prestando atenção, então se quiserem fazer qualquer pergunta, não tem perguntas ruins, a nossa intenção é conversar, que seja mais interativo, para que possa fluir naturalmente o painel. Vou oferecer a palavra a Vitor Kallers. Sim, certamente. Será para responder a pergunta? Sim, vamos. Você pode ler a pergunta? Sim, estou lendo. Pode ler, porque nós temos tradução. acho que o conceito de transformação digital vai além das capacidades tecnológicas digitais, começa com uma mudança de mentalidade, toda a organização partindo do C-Level e daí até cada um dos membros da organização, claro que o uso intensivo da tecnologia é real, mas em si mesmo só é uma parte dessa grande transformação cultural que parte da estratégia em direção dos processos e tudo isso centralizado no cliente, isso foi a pergunta de Antônio Cueva. Acho que começando, ou seja, eu estou de acordo com ele, nós, parte de transformação digital, se nós não mudamos a forma de fazer as coisas, obviamente isso não vai acontecer. Vou falar um pouco sobre a nossa experiência, sendo a nossa parte de transformação digital, achamos que isso foi acelerada pela pandemia, bom, não acreditamos, simplesmente podemos garantir uma aceleração de 100%, no contexto que estamos nós, eu já estou com um provedor de provedores, estamos, quando foi, quando no início da pandemia, ninguém tinha, ninguém havia medido, calculado até que ponto ia chegar, então inicialmente começamos com algumas provisões, embora todas as empresas tenham trabalhado em algum projeto de controle de uma catástrofe ou desastre, por exemplo, com operações remotas, na maioria dos casos, vemos que essa diversificação acontece, por exemplo, de um país A para um país B, para poder operar num país B, mas o que aconteceu com a pandemia, não era só a operação do país A que era afetada, mas era o B, A, B, C e todos os demais países, então, nós, a nossa própria empresa, vivemos isso, estávamos preparados para poder operar nossos data centers, a rede, tudo, podia operar remotamente de outros países, mas tivemos que prever que essa situação não seria algo que afetaria apenas uma zona, uma área, então tivemos que estender, que ampliar o nosso trabalho para realizar essas mudanças, preparar as nossas áreas operacionais para que todos pudessem trabalhar remotamente quando possível, claro que temos que ter pessoal destacado para isso, então, dependia também das leis, das imposições de cada governo de acordo com a situação sanitária, e nesse caso, eu imagino que para nós foi um desafio, mesmo para nós que estávamos preparados, imaginem para outras instituições e empresas, deve ter sido um desafio muito maior, de um dia para o outro, começar a trabalhar remotamente, uma empresa que já estava preparada como a nossa, que teve suas complicações, imaginem outras empresas que sofreram muitos mais transtornos porque não estavam tão preparadas. Nós, em nível de tráfego, de consumo, eu darei o contexto, nós somos um proveedor atacadista, não atendemos o setor residencial, mas atendemos a provedores, atendemos, e o nosso tráfego não estava muito focado no tráfego da internet, não era a maioria dos nossos serviços, no entanto, isso começou a mudar, foi uma, então, uma multiplicação, porque, claro, tudo dependia do que estava acontecendo no mundo, nos escritórios do mundo inteiro, todos deixavam seus escritórios e iam trabalhar nas suas casas, então, o que acontecia com esses escritórios? Então, por exemplo, o problema da conectividade na internet, deviam, as pessoas tinham que começar a melhorar essa conectividade nas suas casas para poder trabalhar daí, então, isso gerou uma quantidade de, uma impressionante, 30, 40% de aumento do uso da largura de banda. No nosso caso, tivemos que multiplicar algumas vezes a largura de banda, inclusive a quantidade de serviços, para fornecer um serviço de internet, imaginem, três ou quatro serviços se supermultiplicou, então, três ou quatro vezes cada dez, isso nos levou a focar mais ainda sobre a experiência do usuário na internet, qual experiência nós poderíamos oferecer, pensamos em nível de operações, transladamos as nossas operações para que todos pudessem trabalhar remotamente e depois, em nível de rede, trabalhar em ampliações sobre a nossa própria rede e sobre essas ampliações trabalhar na qualidade dos serviços, porque fica claro que não só foi conosco, os fluxos de tráfego mudaram em toda parte, onde alguns lugares eram menores, como o Zoom, como o WebEx, como o Teams, existia, existia tráfego, mas não chegava à quantidade de tráfego que hoje estamos vendo, que inclusive os tribunais dos países estavam já recebendo processos por causa desses serviços, porque minha estrutura também não estava otimizada para a América Central, para a América Latina, e nós descobrimos em muitos casos que esses serviços estão instalados na América do Norte, não têm rotas ideais, digamos, para países no outro extremo da América Latina, como por exemplo da América do Sul, como Paraguai ou Chile, tivemos que trabalhar em análise de fluxos desses tráfegos para poder realizar conectividades ótimas e oferecer um serviço que pudesse apoiar os nossos usuários durante a pandemia. nós que vimos nisso tudo, começamos a ver nós que somos Carrier de Carriers, não podíamos chegar ao setor residencial, ao usuário final e implementar IPV6, nesse caso. Eu dou transporte à Carrier ou à operadora que dá esse serviço, entrega esse serviço aos clientes, mas concentrando tanto, ao concentrar tanto o tráfego na parte residencial, começaram a florescer esses problemas típicos do IPV6, como, por exemplo, os bloqueios sobre IPs ou a quantidade ou a capacidade do NAT, do Carrier, de não estar utilizando apenas IPV6, estamos fazendo tradução de IPv4 a IPv6, então, passa a ter problemas de desempenho, então, que transformações nós vimos? Transformações na mudança da quantidade de tráfego que se moveu de um segmento corporativo para um segmento residencial. Era de empresas, mas de pessoas que trabalhavam nos seus próprios lares, então, se tornou um tráfego bastante complicado, e a pergunta que nos faziam é que também sobre a mentalidade das empresas, eu conheço muitas empresas que não tinham nos seus planos virar, passar a trabalhar remotamente, não tinham isso como plano, e agora estão considerando, porque não tem, não ficaram meio sem opção, nós nunca acreditamos que o trabalho remoto ia chegar ao volume que a pandemia forçou que houvesse, a pandemia trouxe muito trabalho por todas as implicações que teve, e esse trabalho foi feito remotamente, então, mudamos o paradigma, como, por que as pessoas não passam a trabalhar em home office remotamente, porque não vai ser oficiente, há uma contradição, porque durante a maior etapa de demanda de serviços nós conseguimos fazer tudo totalmente remoto, isso está acontecendo com outras empresas também, eu acredito que isso não é algo temporário, mesmo que amanhã termine a pandemia, todos, eu acho que todos não vão voltar aos seus escritórios, é algo que vai ficar, e nós temos perda de desempenho, de performance, como foi dito na apresentação anterior, a única solução, então, é migrar para a IPv6, embora eu não possa atender o usuário final e ajudá-los com essa migração, eu posso dar o apoio da minha área, que é as operadoras, para que, nós somos operadoras de operadoras, então, eles podemos fazer com que eles sejam mais eficientes na rede, e podemos adicionar dentro da minha rede mecanismos de otimização para os fluxos de tráfego que estamos encontrando, realmente é muito relevante a questão das videoconferências, está sendo muito usada, todos os mecanismos de segurança que são necessários, nós migramos praticamente tudo, ou seja, houve uma mudança de cultura, acho que em momento algum vamos voltar ao ponto anterior, aos nossos escritórios, acho que isso, essa situação ficou para, chegou para ficar, o home office é uma realidade e é o que estamos vivendo hoje. muito claro, Vitor, muito obrigado por ter feito isso, como o Finet viveu isso durante a pandemia, muito interessante, uma parte de mim gostaria de, tem vontade de, teve vontade de estar vivendo o que você viveu, é toda essa loucura, mas a gente aprende muito, todas as ampliações que tiveram que fazer, é estressante, e mais, imagino que também trouxe muita aprendizagem, incrível, aumentamos a nossa capacidade de automação, a porcentagem de, por exemplo, a questão de largura de banda, tivemos que aumentar muito também, e a nossa rede em alguns pontos teve que multiplicar por quatro a sua capacidade, foi incrível, foi incrível, foi uma época ruim, mas uma época boa também, que bom que vocês superaram. posso dar a palavra a Erin Estrada, mas antes, brevemente, quero ler a descrição que este painel tem na página web, para que vocês também, em alguns países, inclusive na região da América Latina, foram implementadas medidas de distanciamento social e confinamento para tentar evitar a propagação da Covid-19. Essas medidas impulsionaram o aumento da internet, do uso da internet, com aumento de 30% a 40% do tráfego. Este painel, este, vemos o papel de cada um dos elementos críticos da internet, seu funcionamento durante a pandemia, exatamente o que você mencionava, Victor. Então, passamos a palavra a Edwin Estrada. Muito obrigado, Alejandro. Bom dia da Costa Rica, saudações a todos, queria agradecer o convite do LACNIC e a CITEL para participar desta atividade tão interessante de hoje, nesta contextualização que você acaba de fazer, com satisfação que eu compartilho as experiências vividas no meu papel de vice-ministro de telecomunicações no início da pandemia. Isso aconteceu na Costa Rica, mas não é diferente do que aconteceu no resto da América, no resto do mundo. Nós fomos obrigados a ir para casa trabalhar e isso suscitou uma mudança no comportamento do usuário e tivemos a obrigação de romper paradigmas que tínhamos até esse momento. Vimos como foi, como se começou a utilizar com mais força, mais intensamente as redes fixas em relação às redes móveis. Por exemplo, no caso da Costa Rica, houve um aumento na penetração, aumento significativo na penetração de redes fixas. No entanto, quando tivemos que ir para as nossas casas trabalhar, tivemos que usar as redes que nós tínhamos nesse momento, porque as redes móveis que carregavam os dispositivos não davam vazão às necessidades que nós tínhamos nesse momento. Tudo isso junto à questão de estar, ao fato de estarmos confinados e não éramos só nós que trabalhávamos, as nossas famílias, nossos filhos. Então, nós vimos como a demanda de serviços e a demanda da qualidade da rede aumentou, nesse caso, das nossas casas e vimos como essa transição que já era feita, já vinha sendo feita naturalmente ao utilizar serviços de tecnologia, de informação e comunicação, explodiu. Bom, e foi o que aconteceu em toda a parte do mundo, que os nossos colegas estão falando também, nas primeiras semanas da pandemia, no mês de março de 2020, e devido a grande quantidade de pessoas em home office, estudantes, estudando de casa e o distanciamento social, tivemos que lançar mão de ferramentas e vimos o crescimento das redes, houve um crescimento das redes, 20% das redes móveis, um crescimento de 20% por semana, e vimos, então, como começaram a ser realizadas ações para conseguir que as redes pudessem dar essa grande quantidade de dados que trafegavam dia a dia. as redes fixas, bom, as redes móveis aumentaram, sim, mas não tanto como as redes fixas, como o usuário, em 50% houve um aumento nas horas de tráfego, maior tráfego, na hora pico, e conseguiram manter o funcionamento normal graças ao esforço feito principalmente pelos operadores de telecomunicações. No entanto, também foi preciso haver uma cooperação e um trabalho conjunto, nesse caso, do vice-ministério daqui da Costa Rica e também da superintendência de telecomunicações, no caso da Costa Rica, é regulador e autoridade competente. Uma situação também que houve em muitos outros países foi o aumento do uso da capacidade contratada pelos operadores em termos de cabos internacionais de fibra ótica. A partir daí, e no meu papel de vice-ministro de telecomunicações, o que fizemos foi, no início, conversar. Definitivamente, um dos principais elementos para conseguir sucesso naquele momento de crise foi a comunicação. Então, nós criamos uma mesa de trabalho de alto nível enquanto a emergência durava, continua sendo mantida, continuamos em pandemia e também para poder monitorar, para poder acompanhar os serviços de acordo com os padrões de uso e com a demanda dos clientes. Algumas dessas medidas tomadas daquela época, para que os provedores de maior tráfego, por exemplo, se conectassem ao ponto de troca de tráfego neutro. No caso da Costa Rica, nós temos três pontos, o operador estatal nesse momento, o Instituto de Costa Rica de Eletricidade, não estava conectado a esse IXP, perdão, mas conseguimos que se conectasse de uma vez por todas ao IXP para reduzir o tráfego internacional e para que a comunicação se mantivesse. A Costa Rica, então, além da emergência que estávamos vivendo, pudemos, como o tráfego e a informação não tinha que sair do país, conseguimos ter uma maior autonomia no conteúdo, mais segurança, mais rapidez e a diminuição de possíveis saturações em conexões internacionais. Da mesma forma, as empresas que se estabeleceram a meta de adquirir maior largura de banda internacional, reforçando a infraestrutura das redes para suportar o aumento do tráfego, também se prepararam, também se prepararam, estabelecendo medidas para apoiar os usuários e de acordo com cada um dos operadores. Isso é importante porque nessas situações acho que a criatividade abunda. E vimos alguns exemplos sobre decisões precipitadas ou sem fundamentos técnicos que foram tomadas em diversos países da América Latina e não tiveram bons frutos e tiveram que voltar atrás, dar um passo atrás porque as decisões tomadas não eram as mais adequadas e estávamos vendo como o serviço sofria com essas medidas. Algumas medidas tomadas em certos países, por exemplo, incluíam a suspensão da cobrança por parte dos usuários. Então, realmente, na Costa Rica, os operadores por moto próprio decidiram adotar tarifas preferenciais por tempo limitado, fizeram negociações em termos de pagamento, para receber o pagamento dos operadores e também deram benefícios relativos aos serviços contratados, aumentaram capacidades, aumento de pessoal para também poder dar atendimento técnico às pessoas nas suas casas. E como já não estava nos escritórios onde as pessoas tinham acesso, digamos, a um suporte técnico ou um acompanhamento de TI, estando em casa já não tínhamos isso à mão. Então, a primeira coisa que fizemos foi comunicar-nos com o serviço de terem comunicações e, consequentemente, é muito importante de pessoal para poder atender oportunamente isso. Outra questão que foi tratada hoje é a questão do Estado e a possibilidade no que diz respeito ao direito de circulação. No entanto, é importante aqui na Costa Rica fazer essa exceção para, neste caso, entre outros, os provedores de comunicações para que pudessem, desculpe, cuidar das demandas que estivessem existindo por causa disso. O fortalecimento das redes foi, evidentemente, parte do segredo para que pudessem ser mantidos não apenas as tarefas de manutenção e correção, mas também de manutenção preventiva realizada para que, de alguma forma, pudessem ser evitados os danos às redes e os conseguintes, os problemas conseguintes que pudessem ocorrer para esse acesso. Da mesma forma, da Superintendência de Comunicações e Regulamentadores foi importantíssimo manter junto com os operadores essa análise era feita semanalmente entre nós para ver o comportamento das redes e fazer relatórios como insumos para tomada de decisões nas diferentes áreas de competências, seja pelo Estado, pelo regulamentador ou as próprias empresas de ticket. Aqui tem um elemento muito importante que deve ser levado em conta com o qual devemos trabalhar e que, embora seja verdade que entre os operadores na questão da manutenção e garantir aos usuários o serviço, a disponibilidade do serviço, aqui os usuários também temos uma tarefa importante, por isso também pelo Estado é criada uma medida para tornar cientes os usuários sobre como fazer um uso mais eficiente das redes. Aqui, alguns dos exemplos apresentados foi ensiná-los a fazer o download apenas dos arquivos necessários, de não encaminhar arquivos muito pesados, tentar administrar o uso, tentar usar minimamente os e-mails em massa e também usar uma série de conselhos para os usuários para que eles usassem de forma mais eficiente, levando em conta que tudo isso contribui para essas medidas. É importante também, como a pandemia não concluiu, e eu acho que a questão do teletrabalho ficou para ficar, que foi muito frutífero, então é uma questão que vai continuar e por isso eu acho que é importante também termos clareza quanto às ações que queremos ou às medidas que queremos continuar a tomar. por isso é importante promover a implementação da fibra ótica devido a essa mudança de comportamento do usuário onde tínhamos um dispositivo móvel, um celular que era nosso meio de comunicação, nossas redes fixas em casa com as velocidades e capacidades talvez não tão altas por causa do uso que dávamos antes da pandemia e ainda tínhamos nossas redes no escritório, no serviço. Portanto, eu repito que é necessário que seja implementada a fibra ótica, instalada a fibra ótica para fortalecer as redes fixas e eu acho isso, de toda forma isso estava acontecendo, mas tem que se acelerar essa implementação de fibra ótica, também a questão da digitalização do ambiente humano e aí definitivamente é um chamado aos políticos e às pessoas encarregadas da tomada de decisão para definitivamente evitar cair em medidas populistas e soluções sem fundamentação técnica, porque definitivamente isto não depende apenas dos que lidamos com a telecomunicação, temos que continuar a trabalhar com os processos de adoção de IPv6, as medidas que foram propostas pelos governos, no caso da Costa Rica, também de pelo Estado estabelecer âmbitos para que as instituições públicas adotem IPv6 e dessa forma possamos conseguir que tudo esteja disponibilizado tanto nos âmbitos públicos quanto privados, também a questão das capacitações e os treinamentos para promover e tornar mais eficiente a transição de IPv4 para IPv6, no nosso caso tivemos grande colaboração do LACNIC. Essas eram algumas das experiências que eu queria compartilhar com vocês do meu papel naquela época no governo da República que eu acho que podem ser úteis para vocês todos. Muito obrigada. Muito bom, Edwin. Muito obrigado também por esse recap que você fez, suas ideias estiveram bem alinhadas com as do Victor quanto a que o teletrabalho veio para ficar. E agora vou oferecer a palavra a Carlos Martínez, que é o CTO do LACNIC. Carlos, com a palavra. Obrigado, Alejandro. Agradeço a todos os membros do painel que falaram antes de mim. Eu acho que abrangeram o tópico que nos ocupou no último ano e meio. Em quase todos os aspectos restam pouco para que eu possa acrescentar. Eu devo dizer que eu concordo com o que todos falaram e eu queria referir alguns componentes de infraestrutura da internet que tiveram um papel-chave para que a internet funcionasse como esperávamos que funcionasse, resistindo fatos inesperados, embora seja uma coisa que nós lemos desde que começamos, que a internet foi desenhada para sobreviver fatos imprevistos e com possibilidade para se escalar. Eu não sei quando, em todos os 50 anos da internet, quando tinha sido realmente testado isso tudo, mas o que aconteceu no início de 2020 foi um evento único na história da internet. para trazer um pouco de história, eu lembro de ter participado em abril, maio do ano passado, em 2020, em algumas dessas atividades, os painéis nos quais algumas vozes alertavam sobre um possível colapso da internet, usavam a palavra colapso da internet. Naquela ocasião, o que tentamos foi trazer tranquilidade a esses âmbitos, depois a gente acreditava que se essas coisas fossem acontecer, tínhamos que tomar salvaguarda, se houvesse um corte da fibra, que os técnicos pudessem sair para a rua para consertar os problemas, que não se quebrassem as cadeias de fornecimento, porque tem alguns países que tomaram uma atitude que fizeram que sua sociedade fazia que tivessem uma atitude muito forte no que diz respeito ao lockdown nas fronteiras fechadas, que as cadeias de fornecimento não fossem cortadas, se a fibra ótica tivesse quebrado, que eu pudesse comprar e substituí-la, também um switch, se ele pifasse, eu pudesse comprar um outro e importá-lo. A boa notícia é que no último e-mail, com exceção de algum caso específico, não ocorreu. Aqui no Uruguai, o que foram compras de tecnologia do LACNIC, o que a gente viu foi que os prazos ficaram um pouco mais longos, uma importação de um equipamento importante demora entre 30 e 45 dias, agora estamos em torno de 60, mas de alguma forma, de certa forma, é um dado que se a gente conhece, podemos sobreviver. Não é uma coisa dramática, de fato, não gerou nenhum problema muito importante. no mesmo sentido, acho que também foram vistas as funções de outros, por exemplo, os pontos de troca de tráfego foram verificados, os CDNs, talvez são os elementos que não sejam os elementos dos que falamos com mais frequência, mas acho que tudo que foi em 2020 e este ano foram questões-chave que permitiram que a gente verificasse, para quem não está familiarizado com a terminologia, um ponto de troca de tráfego é um switch onde uma série de provedores de serviços concordam em fazer uma interconexão e fazem troca de tráfego sem necessidade de pagar tráfego. Isso é pagar largura de banda para o resto da internet. Isso tem duas virtudes específicas, uma é não pagar pelo tráfego, muitas vezes o custo do tráfego para os ISPs muito pequenos pode ser muito significativo e uma outra redução da latência é poder oferecer serviços mais próximos do usuário com menor latência e maior qualidade. Isso pode-se conseguir introduzindo no ponto de troca de tráfego que são as redes de distribuição de conteúdos que, mais uma vez, são essas coisas que estão na internet toda e, graças a elas, podemos usar coisas como vídeos, filmes, Netflix, YouTube, todo esse tipo de serviços de excelente qualidade com muito, com uma percepção disso que é como assistir à TV tradicional. Essas redes de transmissão de conteúdo, o local ótimo para instalá-los é nos pontos de troca de tráfego ou nos ISPs grandes, onde não tem, não tem muitos ISPs pequenos, o ponto de... esses centros de distribuição, eles têm... podemos colocá-los próximos do usuário. Então, é um círculo virtuoso de todo ponto de vista e isso demonstrou o seu valor, especialmente, com tudo o que aconteceu nos inícios de 2020. Houve alguns relatórios, não apenas na nossa região, mas também na Europa, onde surgiram alguns problemas de saturação. É verdade, mas a gente esquece o que a internet, o todo da internet, com locais onde pode ter algum problema específico. podem existir problemas locais onde num determinado bairro ou num prédio tem uma saturação em concreto. Uma das coisas que se tornou evidente e que é bem curioso porque é fundamental da percepção da qualidade do serviço, mas é uma questão ignorada pela maioria das pessoas, é que a maior parte dos problemas que tem na qualidade do serviço percebido pelo usuário estão no Wi-Fi do próprio usuário. É uma questão curiosa, mas é a maior causa de problemas e reclamações. Então, temos questões a serem trabalhadas, que os provedores têm que trabalhar com seus usuários para que seu Wi-Fi funcione direito, além de que eles têm que manter uma cadeia de ampliações para manter seus backbones funcionando de forma correta. Onde eu acho que o IPv6 tem um papel nisso tudo, eu acho que o IPv6 tem um papel que às vezes é difícil explicar, que é nos devolver a internet como ela era faz 20 anos, no que diz respeito a não precisar de tantas caixas intermediárias para oferecer os serviços, como referia a Elias na sua apresentação, li na sua apresentação, se eu tenho uma empresa existente, eu quero abrir um serviço onde eu antes não estava, não tem IPv4, então as opções que eu tenho para obter IPv4 é comprá-lo, já vimos o que está acontecendo, usar alguma tradução, de fato, vou ter que fazer ambas as coisas para ver qual o IPv4 eu posso conseguir, o que eu posso comprar e como vou compartilhá-lo com muitos usuários, e isso tem um efeito negativo na qualidade do serviço percebida pelo usuário, mas também tem um efeito negativo quando eu tenho que introduzir peças de infraestrutura que de fato não são necessárias ou eu poderia não precisar delas, isto é, se eu tenho receio de ter uma cadeia de fornecimento que vai se interromper, se eu tenho receio de não poder substituir as peças e tenho tempos longos de sustituição e introduzir mais peças não parece ser uma boa ideia também, é verdade, como assinalou o Lina a apresentação, hoje tem muitos conteúdos que ainda não estão disponíveis em outra forma que não seja IPv4, não é uma substituição, não posso dizer não vou fazer IPv4, vou fazer só IPv6, mas o que eu posso fazer, e também foi referido pela apresentação de LIS, estou me apoiando muito nisso, é fazer que esse demônio com o qual eu tenho que continuar a conviver que não pese tanto como para comprometer toda a minha operação, portanto, todo o tráfego que eu vou fazer pelo CGN, que não seja todo esse tráfego, que seja só uma parte, e que isso tenha uma tendência a diminuir com o tempo. Nós temos estatísticas que fizemos ao longo do tempo, se vocês é uma rede de usuários que não sabem, vocês não avisam que vão habilitar IPv6, vocês habilitam, a pergunta é quanto tráfego esse universo de usuário vai passar por IPv6, e as estimativas vão de 35% a 50% e até 60%, dependendo de quanto vídeo que consome essa população de usuários. Portanto, vejam que num cenário até mais pessimista e mais otimista, estão falando que o redimensionamento do CGN seria a metade do que se fossem fazê-lo unicamente com isso. Então, aí tem um elemento ao qual podemos colocar um preço, o CGN não é barato, podemos dizer quanto que posso chegar a poupar ou quanto de fato eu posso investir em implementar IPv6 sem que signifique um custo adicional e de fato é isso, desculpem, tem mais um ponto que eu queria assinalar, desculpem, eu virei para dar uma olhada nas minhas notas, é uma questão que é fundamental no que é a transformação digital e levar as atividades para o mundo virtual e criar confiança, isto é, gerar tal confiança nos usuários que eles tenham coragem de fazer transações online, comércio eletrônico, bancos, pagamentos e assim por diante, e é isso que IPv6 tem um papel que não é muito sexy, mas é um papel importante na rastreadibilidade das transações online, embora sejam coisas das que não gostamos de falar, é chave se eu não posso ter ações de proteção de antiabuso, vamos dizer precisas, então vou ter uma deterioração da confiança do que eu posso fazer, porque as ações que eu vou ter que tomar diante de abuso vão ter danos colaterais muito grandes, se eu filtrar um endereço IP, que de fato é um CGN, e quando de fato quem está fazendo coisas erradas é uma única pessoa, isso necessariamente ao longo do tempo vai acabar sendo, vai deteriorar a confiança online dos usuários, eu acredito que esta mensagem é para todas as empresas, mas especialmente os governos devem tomar essa medida e pensar como esse tipo de coisas poderia afetá-los e agora sim, é isso tudo, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, gostei muito pessoalmente da última parte no que diz respeito ao comércio eletrônico, eu gostaria de ouvir mais a esse respeito, acho que não tem fim, IPv6 apoia muito, muito isso, Nico quer acrescentar alguma coisa e depois passamos para as perguntas. Obrigado, Alejandro, queria referir ainda o que estava referindo o Carlos, também respondendo algumas das perguntas e respostas. Tem uma pergunta que foi colocada sobre trabalhos remotos, que estrutura de equipamentos finais podem ser implementadas sem cair em questões de segurança, eu também queria ligá-lo com outra pergunta que apareceu no chat sobre a reorgamentação na pandemia, no que diz respeito ao IPv6 e a outros assuntos que podem ser críticos de outra forma e ligar isso tudo com o que você referia a Alejandro sobre essa mudança, essa transformação digital. Eu acho primeiro que a transformação digital que catalisou a pandemia não foi planejada como eu falei antes, foi uma certa terapia de choque da humanidade e particularmente no assunto que nos reúne hoje. Então, como não foi planejado, de fato, foi um estado de emergência e não em um estado de emergência, não temos tempo de testar coisas muito inovadoras, o que fazemos é aplicar os protocolos que já conhecem, que já estão ensaiados para emergências. Quando a gente responde a emergências, tenta fazê-lo da forma mais automática possível para não fazer erro. Se o meu navio está afundando, tiver um buraco e eu fizer mais buraco, ele vai afundar mais rápido. Então, quanto às regulamentações ou leis, eu acho que em termos gerais quem faz as regulamentações tendo tornar mais leve a carga nos operadores, nos usuários, na gestão do estado também sobre os diferentes sistemas ou mecanismos. Então, a regulamentação que pode surgir pode ser de emergência provisória para resolver um problema disso, de tirar pressão nisso que está em estado crítico, semicrítico. Quanto à segurança, quando a gente vai para o trabalho em casa, como falou o Carlos, a resposta rápida nenhuma, não há uma infraestrutura que eu possa pensar em implementar sem cair ou entrar em questões de segurança. De fato, a segurança tornou-se muito mais importante para o usuário quando a gente vai da empresa para casa. quando eu estou em uma organização, eu tenho um equipamento de TI, todas as organizações de maior ou menor tamanho, eu tenho uma equipe de TI que se ocupa da segurança, pessoas especializadas nisso, e esse é o serviço deles. Em casa, eu não tenho uma equipe de TI, eu sou o usuário, eu sou a equipe de TI, e, de fato, a segurança é uma coisa que fica deixada de lado por causa do cotidiano do uso da internet. Então, existe uma necessidade de aumentar a criação de capacidades nos próprios usuários em termos gerais e nas organizações, mas especialmente nos usuários em termos gerais. Isso vem das organizações e também do Estado, que deveriam ser, na minha opinião, deveriam serem feitas campanhas de formação das pessoas em questões simples, não questões complicadas, nem de longa duração, coisas específicas a serem levadas em conta sobre como gerir a segurança no âmbito doméstico, quanto acesso à internet, que, depois do que a gente viu na pandemia, é para onde foi deslocada a grande parte da nossa atividade de trabalho, econômica, e assim por diante. O mundo se deslocou para o âmbito digital muito mais rapidamente do que estava fazendo. A regulamentação de por que um regulamentador pode se interessar em IPv6, por que pode se interessar como proteção de segurança para como o DNC SEC, eu preciso ter uma motivação, o regulamentador não se levanta, hoje eu vou fazer uma regulamentação porque me deu vontade, ele tem que ter uma motivação para fazê-lo, para o bem geral. Então, há vários pontos que foram referidos, alguns deles que eu gostaria de resgatar, no caso de IPv6, Carlos referia a geração de confiança e também foi referido por outros a questão das organizações dedicadas a cumprir a lei, como pode ser as áreas de cibersegurança da polícia, outras organizações que trabalham com o Estado na questão de cibersegurança vão ter interessadas em ter rastreabilidade para poder pesquisar ou investigar determinados crimes ou preveni-los. então, se eu tiver um operador que usa IPv4, que ainda não implementou o IPv6, não usa os dois protocolos, usa só o IPv4 e, além disso, como já não tem mais endereços disponíveis, usa o mesmo endereço público. Para muitos usuários é muito mais difícil fazer a rastreabilidade para os casos nos quais as leis ou a polícia o torna necessária. Então, aí tem uma motivação bem clara para simplificar as coisas, como assinalou o Carlos, ter menos caixas no caminho e tentar gerar mais confiança e mais seguranças para os usuários online. Quanto a outros protocolos de segurança com aplicação de DNC-SEC no sistema de nome de domínio, também a motivação é muito clara, pelo menos para a MEN, mas não necessariamente para um regulamentador, mas a cada vez mais queremos gerar confiança nos usuários para o acesso a serviços financeiros. portanto, tem muitos tipos de ataque à infraestrutura, de cibersegurança, a diferentes infraestruturas da internet para obter as credenciais, para acessar contas bancárias dos usuários e assim por diante, que podem ser mitigados ou resolvidos completamente se usarmos determinados protocolos de segurança. então, eu acho que deveria ser do interesse daqui em diante, tanto das organizações quanto dos órgãos de regulamentação, pelo menos promover as boas práticas e a implementação desses protocolos de IPV6, da DNC-SEC, tem uma série, também não é um monte, o pacote inicial para começar, seriam quatro ou cinco protocolos, mas deveriam ser promovidos, mas no âmbito nacional, já dentro das organizações, também porque não, começando pelos órgãos do governo. Uma questão adicional que envolve tratar isso tudo, eu acho que precisa ser tratado agora. Agora não vamos mexer no que funciona, porque não vamos poder inventar agora, mas depois que isso passe, e que a emergência acabe, a gente pare de correr tentando extinguir o incêndio, então os regulamentadores, as organizações, no âmbito interno, deveríamos sentar todos juntos e ver lições aprendidas na pandemia, o que poderíamos ter tido que não temos ou que não tínhamos, que poderia ter simplificado nossas vidas, poderia dar mais segurança, mais confiança às pessoas. Isso, isso e aquilo. Então, vamos trabalhar nisso e vamos deixá-lo pronto, já passou a emergência e voltamos para onde estávamos antes. Eu acho que agora já não existe essa possibilidade e também não é muito, não mostra muita sabedoria jogar fora tudo o que a pandemia nos ensinou ou nos mostrou. Muito obrigado, Nicolás, pela sua contribuição, abordando vários tópicos. Vamos passar a palavra a Erwin e já vou pedir aos oradores que respondam com muita brevidão, ou seja, com muito brevemente, porque já temos uma questão de tempo aqui. Uma ou duas perguntas que estão no chat. Sandoval, Rafael Inácio Sandoval, dizem que o regulador expediu uma regulamentação para os ISPs sobre a transformação digital com IPV6. E também uma pergunta de Henry Godoy, que diz que a colaboração ou cooperação é mais efetiva que a regulamentação das práticas de implementação de IPV6. comentou sobre a adoção precoce dos governos e poderia dar mais detalhes? Será que a linha de colaboração seria mais... Seria a linha de colaboração ou algo mais forçado com os prazos? Vou responder rapidamente a primeira pergunta para o Rafael, indicar no caso da Costa Rica um regulamentador, ou seja, não fez, não emitiu nenhuma regulamentação nessa questão, mas existe em termos, uma meta nas políticas públicas que ajuda, orienta ministérios e agências e organismos públicos. É mais produtivo fazer isso primeiro nas instituições públicas e logo que isso se espalhe e chegue às empresas privadas. Da mesma forma, no caso do LACNIC. Esperem um segundinho que eu vou ver a pergunta bem. Desculpem, um segundinho. Queria aproveitar, enquanto eu busco a terceira pergunta, uma das questões tinha a ver com os principais desafios. eu definitivamente vejo do ponto de vista do Estado conseguir criar as condições para que as instituições do Estado possam fazer esse trabalho. Nós aqui sempre tivemos o apoio do LACNIC para fazer essas capacitações e outros apoios também para as organizações públicas. No entanto, foi um grande desafio, apesar de estar na parte pública, é difícil fazer com que isso seja realmente realizado pelos organismos públicos. Além disso, precisamos de tempo e recursos para que os operadores e provedores de serviços possam mudar, trocar os roteadores que estão nas casas. É verdade que alguns operadores já vinham fazendo essa troca de equipamentos, mas outros operadores não tinham feito ainda. Eu não pude acessar a terceira pergunta. Eu posso ler para você, se quiser. Por favor, tem a ver com a questão da educação ou da capacitação. Vou repetir. Foi feita por Henry Godoy e ele disse que o LACNIC demonstrou no seu pensamento que a colaboração ou cooperação é mais efetiva que a regulamentação nas práticas de implementação do IPv6. O Edmén falou sobre a adoção precoce por parte dos governos. Você poderia dar mais detalhes estar em linha com a colaboração ou seria algo mais forçado em termos de prazos? Eu acredito que poderia ir nas duas linhas, nos dois sentidos. Como dissemos, vivemos aqui, foi obrigatório para o Estado e então ficou demonstrado, como também foi dito pelos oradores anteriores, que se conseguimos essa mudança no Estado, isso vai chegar, vai atingir os privados. Então, talvez seja importante colocar um prazo para o Estado, para a adoção do Estado e nas outras linhas também tentar colaborar com a empresa privada, realizando capacitações e outras ações que se podem fazer para que essa transição seja feita paralelamente e com sucesso. ótimo, Edwin. Desculpe a pressa. Carlos, eu vou agora fazer a pergunta. Você, no final, voltou ao Victor. Você já, um pouco, já respondeu, mas temos uma pergunta de Bertin Gajardo que ele pergunta, quais são os maiores desafios na hora de trocar para IPv6? Eu estou colocando aqui uma pergunta gigantesca para que você resuma em alguns segundos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Alejandro e Bertin também pela pergunta. Na verdade, é uma pergunta que nós vimos fazendo ao longo dos anos e a resposta vai mudando com o tempo. Hoje em dia, bom, eu vou me referir a um estudo feito pelo LACNIC, apresentado no evento de maio, que tem a ver com uma série de entrevistas que fizemos a operadores, a operadora, grandes operadoras de redes, ou seja, os grandes membros do LACNIC. Em todos os casos, são operadoras com vários milhões de usuários e comparamos isso com um estudo parecido que tínhamos feito em 2016. notavelmente, a resposta foi diferente, a resposta obtida agora foi diferente. Mencionado no estudo de 2016, já cinco anos atrás, era o desafio para as operadoras, estava vinculado basicamente aos CPEs, aos equipamentos do cliente, os equipamentos que instalamos na casa dos clientes, o modem, como chamamos, o roteador, ou como outros dizem, que não tem suporte para IPv6, os que existiam em 2016 com suporte para a versão 6, eram caros, eram aparelhos caros. Estávamos falando sobre algo de 10 ou 15 dólares com outros de 40, 30, 40. Então, isso, se pensamos em comprar um milhão de aparelhos, estamos falando de uma diferença de 15 milhões de dólares. Isso foi em 2016 e há uma característica dos CPEs que é que eles quebram, eles sofrem acidentes, estão nas casas, das pessoas, acidentes diferentes de tipo, o cachorro morde, cai um raio em cima e tem um ciclo de substituição, de troca, de dois ou três anos, que é preciso trocá-los a essa, dois, três ou cinco anos. Mas há um ciclo de substituição natural porque eles sofrem rupturas. Nós interpretamos, então, que principalmente essa substituição foi sendo feita realmente e as novas gerações de CPEs suportam a versão 6. Quando fizemos o estudo em 2019 e 2020, a problemática do CPEs já não apareceu nem no primeiro, nem primeiro, nem segundo lugar, como os principais desafios. Então, isso foi algo superado. Caso as operadoras, o desafio mais mencionado está ligado a algo menos conhecido que são os OSS, e o PSS são termos genéricos aplicados aos sistemas de suporte operacional e de sistemas de OBSS. Como gerar ordens de trabalho para um serviço novo? Esse seria o OSS. Como também faturar? Esse seria o VSS. Esses seriam os dois grandes problemas que são impactados por IPv6, mas não porque o sistema deva rodar numa máquina de com o IPv6, mas muitas vezes os processos estão associados ao endereço do cliente. Então, há um investimento que pode ser maior ou menor para adotar esses sistemas para um IPv6 que seja compatível com o IPv6. Mas o que é difícil com esses dois sistemas e esses dois produtos é que não são produtos que a gente possa comprar numa loja de software, são produtos muito específicos dos operadores. Então, é difícil ajudar o operador a fazer isso. Isso é algo que deve surgir naturalmente, mas a boa notícia é que isso está sendo feito. Como vemos nas estatísticas de IPv6, em toda a região, um usuário de cada cinco já tem IPv6. Assim como é reportado pelos operadores, isso seria um desafio. Mas, bom, já passei do tempo, peço desculpas, Alejandro, mas quero dizer o seguinte, isso é uma espécie de corrida, uma coisa de yin-yang pelo acesso, uma corrida pelo acesso. Durante muito tempo, dizia-se que, os operadores diziam, não temos conteúdo, para que eu vou botar IPv6, se eu vou implementar IPv6, se ninguém vai usar? Era verdade na época, depois de 2012, 2013, tivemos o Work e outra jornada. Bom, vimos que começaram a aparecer conteúdo, começaram a aparecer conteúdos na internet. Google, YouTube, Yahoo, por exemplo, eram os mais suculentos, mas com conteúdo. E esse teve um efeito muito claro, começou a aparecer, então, a primeira implementação na região, que foi telefônica do Peru, isso foi crescendo e crescendo, a penetração de IPv6 e nível de acesso foi cada vez maior. Agora, em que ponto estamos? Temos um problema do lado, mais do conteúdo que do lado do acesso. Por quê? Porque temos uma quantidade significativa de acesso em IPv6, agora precisamos continuar trabalhando sobre conteúdo. Muito obrigado, Carlos, pela sua resposta. Acesso e conteúdo, sempre um tema muito interessante. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, ficamos com pouco tempo, mas, Victor, eu gostaria que você usasse um minutinho para tentar prever o futuro, predizer aqui a transformação digital, e depois, sim, vou passar a palavra à César. Então, peço aos oradores que coloquem o seu e-mail no chat ou bate-papo para que o público possa, então, entrar em contato com vocês. Victor, o futuro. Acho que... Respondo a pergunta de alguém que colocou também no painel de perguntas e respostas. Tem a ver com o IPv6? Acho que, bom, já estamos vivendo essa realidade, tudo novo que for sendo feito, principalmente em 5G, vai ser feito em IPv6. Estamos indo para um futuro onde a tecnologia que usemos será muito móvel. A pandemia mudou muito o comportamento, mandando as pessoas para suas casas, mas a parte móvel tem um crescimento grande. Nessa linha, acho que o IPv6 será fundamental também para resolver problemas já mencionados por outros dos oradores. A questão da segurança na casa, no lar, há uma falsa crença de que o fato de não ter um NAT nos expõe um pouco mais. Bom, agora, nós que estamos instalando o CPI já trazem seus próprios firewalls, os CPI trazem firewalls, então, esse problema é eliminado. Eu vi empresas que têm seus sistemas, seus equipamentos similares a VLAN, que podem ser entregues ao usuário para ter um home office com um sistema de segurança. Mas o problema para passar por NAT se não cumprem com todos os requisitos desse aplicativo, desse sistema, eles não podem realizar essa função. Mas com o IPv6 talvez pudéssemos fazer. Acho que o conteúdo hoje se diz que chega a 50%. Fizemos uma análise interna focada principalmente no segmento residencial e acreditamos que o conteúdo que pode ser entregue em IPv6 é de 80%. Então, isso, somado à redução de custos, acho que realmente passa a ser... É fácil de entender que no curto prazo vamos poder fazer essas migrações massivamente, maciçamente, para poder trabalhar sobre essa plataforma. Excelente resumo, Victor, sobre o futuro do IPv6. Um forte aplauso virtual a todos vocês. foi realmente muito frutífero. Passo a palavra, então, a César. Muito obrigado aos membros do painel, aos oradores, por suas apresentações tão interessantes. Realmente, foi tudo muito bem conceitualizado, segundo cada ponto de vista e cada ator, cada orador. muito obrigado, Alejandro, por moderar esse primeiro painel e também por moderar a apresentação do Lee Howard. Agora, seguindo com a agenda, vamos passar ao segundo painel, painel chamado Papel Funcional, Estratégico, perdão, do IPv6 com relação ao futuro. A situação atual da pandemia nos propôs vários desafios para o futuro, onde as empresas, os governos, nossos cidadãos exigem, precisam da internet como ferramenta fundamental para a nossa vida diária. Isso exigiu também que a internet tivesse características de escalabilidade para maximizar esses benefícios e, sobretudo, para um futuro dinâmico no desenvolvimento desta ferramenta. Implementar o IPv6 é fundamental para esses propósitos e, neste painel, vamos tentar identificar o papel estratégico da implementação do IPv6 olhando para o futuro. Temos quatro oradores conosco. Temos Oscar Robles, nosso diretor executivo do LACNIC, Bruno Ramos, diretor regional para o Escritório Regional das Américas da União Internacional de Telecomunicações, Temos Juan Olmos, diretor geral do Sistemas Informáticos de NIC-AR e nosso colega Wesley Correa, especialista em questões de ISP, empresário e consultor da empresa Telecom em treinamentos. Cada um dos oradores fará uma breve apresentação e logo iremos, então, para uma sessão de perguntas e respostas. Bom, então, só me falta passar o microfone ao Oscar. para que faça sua apresentação. Muito obrigado, César. Saudações aos meus companheiros no painel. E para resumir a minha apresentação, vou compartilhá-la na tela. aqui está, vocês podem ver a apresentação? Estamos vendo, sim. Muito bem. Obrigado. Vou tentar ampliar aqui um pouco a ideia que eu propus no início, que em algum momento o IPV6 deixou de ser uma decisão de negócios, uma decisão inclusive técnica dos operadores. Muitas vezes nós pensamos em uma decisão dos operadores que precisem continuar crescendo ou que queiram inovar. mas isso já não é assim. Em algum tempo deixou de ser uma razão exclusiva para implementar o IPV6 e agora se tornou um aspecto ainda mais transcendente para os operadores. Isso, lógico, tem um impacto não só nos governos, mas também nos atores que participamos desse ecossistema. Vou falar para vocês, deixem-me apresentar o LACNIC, para aqueles que ainda não sabem bem o que é LACNIC, entidade responsável por administrar os recursos numéricos da internet, basicamente os endereços IP e os números identificadores das redes na internet. Somos uma associação estabelecida no Uruguai, uma entidade sem fins de lucros, uma entidade internacional, com mais de 12 mil membros, membros muito diversos, ou seja, inclui grandes operadores, ISPs pequenos, empresas, universidades, governos, etc. Somos um dos cinco registros regionais no mundo que têm esse papel. Do que falamos quando falamos de recursos numéricos, de endereços IP? Cada dispositivo que está conectado na internet tem uma identificação numérica e esse é um endereço IP. Durante muito tempo foi usado o padrão IPv4, mas nem sempre se usou isso. ele nasceu, essa versão nasceu no final dos anos 70, mas começou a ser usado, foi usado até durante os anos 80, já faz quase 40 anos do IPv4, quando a internet já fez 50 anos. Então, antes se usava um protocolo mais antigo, IPv4 foi usado durante 40 anos, mas também lá por meados de 90 foi definido o novo protocolo, que é o IPv6, que seria o passo para uma internet estável, não internet como projeto, mas sim com um crescimento exponencial de mil por cento, não com um crescimento exponencial, uma internet mais estável que nos surpreendeu com a sua resiliência aos desafios que enfrentamos. O IPv6 chegou para ficar e nos oferece a possibilidade de conectar-nos, não só de que cada usuário da internet se conecte, não só há suficientes endereços para cada usuário da internet, mas sim para cada dispositivo da internet. E é para aí onde eu quero me dirigir com a minha explicação. Por que IPv6 é tão estratégico? Primeiro, porque é por uma questão muito simples, na América Latina nós somos aproximadamente de 300 milhões de pessoas que usamos, dependendo dos territórios identificados. Aqui temos 400 milhões de usuários da internet na região, na América Latina, em Caribe, e falta ainda conectar 240 milhões de usuários para poder ter toda a população conectada na região. Temos apenas 188, quase 200 milhões de endereços IPv4 que já foram alocados, falta um milhão que devem ser ainda alocados. Isto não será suficiente para conectar os 240 milhões de usuários que ainda não estão conectados. Portanto, se o Estado, se os governos têm no seu âmbito de ação projetos de desenvolvimento tecnológico que envolva conectar as áreas desconectadas, conectar as populações que têm mais desafios para ter acesso à internet, devem levar em conta o desafio do IPv6. do contrário, as possibilidades de que receba uma internet de baixa qualidade, não estou falando de velocidade, falo de baixa qualidade, uma internet de baixa qualidade com poucas, com certos aplicativos que não funcionem, mesmo com maior velocidade de acesso, não será uma internet digna para, por exemplo, para poder fornecer educação, para dar a possibilidade de um trabalho de home office que é um trabalho bem remunerado, sem IPv6, esses desafios não serão superados, essa é a primeira razão. Então, por isso é que se tornou estratégico. A segunda razão, o IPv6 é estratégico basicamente porque se não temos endereços suficientes para conectar os 240, as 240 ou 250 milhões de pessoas ou 200 milhões de pessoas que faltam conectar na região, menos ainda vamos ter endereços suficientes para conectar todos os aparelhos, os dispositivos que tentamos usar nos próximos anos. Lembrem que a internet das coisas e todos os conceitos como Smart Cities, Indústria 4.0, Smart Homes, Casas Inteligentes vão, ou seja, e a possibilidade de ter implementações de soluções para tráfego, para mobilidade, para contaminação, para recursos naturais, precisam de determinados sensores, de uma quantidade de sensores que muitas vezes têm uma capacidade de ter um identificador IP. É um pequeno computador que pode fazer funcionar como sensor do ambiente, da luz, da temperatura, mas já tem também um state IP. Talvez não sejam todos os sensores, porque há alguns que são muito mais simples, mas a expectativa é de que cada vez mais os sensores mais sofisticados, os sensores mais complexos, tenham essa capacidade. Portanto, é necessário que todos esses dispositivos tenham disponibilidade suficiente de endereços IP, e a única forma de garantir essa disponibilidade é com endereços IPv6. com IPv4 é impossível, como vimos em alguns momentos com a palestra de Lee Howard. Não há suficientes endereços, mesmo adquirindo em mercados secundários, as possibilidades é de que não sejam obtidos endereços suficientes para conectar cada um dos sensores, cada um dos dispositivos que intervêm neste tipo de soluções. Câmaras, por exemplo, sensores de temperatura, de movimento, passagem de automóveis, por exemplo, de veículos. A terceira razão é que a internet precisa da confiança dos usuários, precisa que os usuários tenhamos essa sensação de segurança. E só o IPv6 permite a rastreabilidade das transações até certo ponto e permite que o operador tenha essa capacidade de mapear o endereço IP com um grupo de assinantes. esta rastreabilidade é muito limitada com o IPv6. Como eu dizia, diante de um delito ou de um crime, a rastreabilidade das transações pode ser realizada e é fundamental para gerar confiança entre os usuários e para resolver o problema. É um grupo com o IPv4, é um grupo reduzido, não é possível mapear o uso reduzido das transações. Quando acontece alguma coisa na internet, o operador não tem essa capacidade para identificar que grupo de assinantes realizou determinada transação. Por exemplo, temos uma lista de 200, 500, mil possíveis conexões que aconteceram nesse mesmo instante e que usaram esse mesmo endereço IPv4. Portanto, esses crimes ou delitos realizados através da internet podem ser difíceis de serem rastreados e serem detectados e logicamente serem resolvidos também sem esses mecanismos. Com isso, então, temos esses três elementos, os três aspectos dos que eu queria conversar, como os aspectos que tornam o IPv6 mais estratégicos, a possibilidade de conectar a todos aqueles que ainda não estão conectados, conectar todos os dispositivos que a gente quiser para implementar as soluções que geram uma sociedade melhor e a possibilidade de entregar aos usuários uma internet mais segura e mais confiável. Rapidamente, eu gostaria de passar para uma sessão para informar como estamos na região com o IPv6. Isso é estratégico, então, por que não demos ainda esse passo na região? Já Carlos explicou algumas das razões pelas quais essa implementação não foi feita na região, mas também temos boas notícias ligadas com o chamado ação. A boa notícia é que temos uma região com 25% de implementação, como assinalou Lee Howard, que, digamos, com possibilidade de acessar IPv6 em alguns dos países, o problema é, como toda média, é que alguns têm muito pouco e outros têm muito dessa média e são os casos do México, Brasil e Uruguai são os países com maior nível de implementação ou penetração de IPv6 na região, enquanto que há outros países que estão muito para trás. e esse é o desafio, como conseguir que todos os países possamos ter uma implementação mais próxima, mais equilibrada. Como podemos contribuir desde cada uma de nossas organizações para que isso ocorra? Bom, principalmente, todos podemos fazer alguma coisa, como eu assinalava, a forma de realizar esses esforços é por meio da colaboração entre as diferentes organizações que participamos do ecossistema. Não são apenas os operadores, isto é, quem realizam esses negócios ou transações são os responsáveis da implementação. Eles vão se beneficiar, mas, de fato, temos benefícios para qualquer um, como podem visualizar na tabela, na parte superior direita, os ISPs certamente são os mais beneficiados pela implementação, porque eles são os que levam adiante o negócio, mas temos outros atores como as universidades, usuários finais, os estados, o governo, que são beneficiados por contar com essa implementação acelerada ou de forma adequada. Apenas como exemplo, para começar a encerrar, o que os governos podem fazer para acelerar essa implementação? Como a gente viu em um gráfico anterior, tem uma série de benefícios que eles obtêm por realizar essa implementação, mas vamos ver agora como é que o Estado, os governos, os regulamentadores, o setor das telecomunicações podem contribuir para favorecer essa implementação. Tem duas formas, a regulamentação tradicional, que sempre é um mecanismo e o Estado tem essa liberdade, esse direito, mas também a responsabilidade de aplicar as regras quando é necessário, mas também podemos ver a cooperação, como o que a gente viu na regra. Resultando menos... Os processos de regulamentação são menos eficazes do que os processos colaborativos, porque principalmente se estabelecem nos processos de colaboração, isso é estabelecido em um ambiente diferente, não tem... Isso é, tem uma resposta de colaboração, de aspirações, de o que cada um vai fazer para implementar IPv6, isso motiva o resto para também realizar ações para a implementação de IPv6, o que a regulamentação gera inicialmente é uma rejeição, os operadores vão dizer o que o Estado vai nos dar para acelerarmos essa implementação de IPv6, se eles querem para certa data ou como é que eles vão nos ajudar e se o Estado não tiver recursos, então vou me amparar, vou colocar obstáculos jurídicos, porque certamente eu vou ter que ter recursos para isso, sim, efetivamente, isso requer recursos, mas mais cedo ou mais tarde o operador vai ter que fazê-lo e se não o fizer, finalmente vai ser porque não faz a análise adequada, mas vai estabelecer recursos jurídicos que não vão lhe possibilitar avançar, vai gerar uma fricção entre o governo e os operadores e só vão ter desculpas, vão falar com advogados e não com responsáveis pelos serviços, não com os responsáveis pela rede e não necessariamente vão conseguir que a medida seja eficaz. Por outro lado, os processos colaborativos podem sentar muitas partes interessadas, podem sentar não apenas os regulamentadores, mas a academia, os usuários, associações de comércio, de indústria, das TICs, e fomentar uma implementação não apenas mais eficaz, mas também mais inclusiva, mais organizada e também talvez mais acelerada. Esse é o resumo que eu queria fazer, tem muitas coisas que o Estado pode fazer, aqui tem algumas ideias, como exemplo, como é promover que os operadores mantenham a capacidade de fazer um mapeamento de IPs para um grupo reduzido de assinantes, para serem mais específicos. Isso certamente é uma medida indireta para evitar o uso de CGNs ou Carrier Grey Natches, com o que é fomentada a implementação de IPv6, e isso vai contribuir não apenas para a implementação de IPv6 para estes assuntos que acabamos de falar, mas para que algumas entidades no Estado sejam favorecidas como o setor do judiciário para a rastreabilidade quando houver crimes. E isso tem diferentes medidas, diferentes impactos que podem ser aplicados no âmbito interno, dentro do governo, nas repartições governamentais, ou a quem otorga as licenças, os concessionários, seja lá o nome que for, operadores, conforme o país, ou também implementações com algumas limitações, mas há uma possibilidade de que o Estado faça alguma coisa, fomente de alguma forma uma implementação efetiva. Isso seria tudo o que eu tinha para apresentar e fico à disposição para qualquer pergunta. Agradeço muito sua atenção. muito obrigado, Oscar, por sua apresentação. Queria lembrar aos participantes do webinar que podem colocar suas perguntas na sessão de perguntas e respostas, Q&A, onde, aos poucos, na medida que passem as apresentações, vamos reunir as perguntas e no final das participações dos membros do painel, fazemos perguntas aos especialistas. Temos o espaço para que Bruno Ramos, diretor do Escritório das Américas da União Internacional das Telecomunicações, faça uma breve apresentação sobre o papel estratégico do IPv6 no ecossistema da internet. Bruno, com a palavra. Bruno, não estamos ouvindo você. Obrigado. Agora sim, você consegue me ouvir? Sim, agora sim. Desculpe, eu estou usando dois computadores, estava na parte de configurações de outro computador. Minhas saudações, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, aos membros do painel, muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer mais uma conversa com vocês sobre os pontos que estamos tratando hoje de manhã. Eu vou tentar trazer outras ideias. Desculpe, a luz aqui apagou, fiquei sem eletricidade. Eu acho que quanto que analisamos aqui, eu concordo com os pontos apresentados pelo Oscar sobre a importância da conectividade para as pessoas de todos os pontos com relação à regulamentação. Queria começar tratando os aspectos mais amplos dos aplicativos ou das aplicações da internet. Vou começar com os objetivos, os ODS. nós da OIT estamos envolvidos no trabalho de ajudar os membros das Nações Unidas para implementar os objetivos, os ODS 2030. Se a gente olhar assim atrás, há alguns anos, os objetivos foram assinados em 2015, se a gente olhar para 2016, 2017, a parte de TICS estava muito clara quanto a dois objetivos especialmente. Depois da pandemia de 2020, podemos ver que todos os governos começaram a incluir no planejamento a importância das tecnologias de informação e... ... Então, não apenas a implementação dos ODS estava na agenda dos governos desde 2015, mas a partir da pandemia da COVID, ficou cada vez maior a questão de incluir a tecnologia da informação e telecomunicações para suporte do que é toda a parte econômica dos países. Então, temos sempre no setor de desenvolvimento o intuito de ajudar os países aqui na América Latina quanto a problemas de infraestrutura, mas também estamos nos focando na importância para todos os governos da região da implementação do planejamento da transformação digital como base para a recuperação econômica destes países. então, não apenas a questão do acesso que continua a ser a parte mais importante que temos, um dos desafios mais importantes que temos pela frente no que diz respeito à infraestrutura na região, ainda é sobre, trata-se disso, mas vemos as discussões de transformação digital que os governos estão colocando na agenda. Então, onde é que tem uma ligação disso com a implementação das redes de IPv6? Cada vez mais, vemos que no trabalho da ITN a questão de normatilização, onde temos discussões sobre as novas leis redes, nas novas redes de 5G e assim por diante, vemos que nessas discussões, cada vez mais, estamos tratando em termos de tentar tomar decisões ou recomendações que não estão ligadas à tecnologia. então, nós tentamos fazer isso, mas vemos que o surgimento de redes 5G e outras redes, não temos a possibilidade de não pensarmos em recursos disponíveis para oferecer capacidade de desenvolvimento das redes de novas tecnologias. Então, como é que os governos que estão tentando cada vez mais nesta agenda de implementação de tecnologia da informação como base de recuperações de desenvolvimento econômico, não podemos acreditar que decisões técnicas sobre especificamente a parte de recursos possam ser um obstáculo a implementações dessas redes. Então, aí eu vou fazer umas reflexões sobre que é impossível não ter o desenvolvimento das redes IPv6 como prioridade para nós. Então, as redes de nova geração, as novas tecnologias, não apenas no curto prazo, mas no prazo médio, vão exigir novos recursos e temos que pensar sempre em fornecer aos governos a capacidade como na área técnica de suporte para ter essa capacidade. vou entrar também na questão de que para as pessoas, o usuário final, temos que pensar independentemente das questões técnicas, como as pessoas vão usá-lo, cada vez mais temos, como assinalei, depois da pandemia, a questão da conectividade, do acesso a aplicativos, inclusive os aplicativos de governo, governo eletrônico, tudo isso é uma prioridade. Portanto, temos que pensar de forma colaborativa e temos que conectar as pessoas, mas também possibilitar o acesso a novas aplicações nas quais as aplicações têm que poder acessar os endereços IPv6, mas também a questão da capacidade das pessoas de entender as mudanças dos equipamentos e também das ligações que vão ter com essas novas situações. No trabalho da OIT, temos os três setores, o setor de rádio, o setor de normalização e de desenvolvimento. O setor de desenvolvimento, onde estão os escritórios, nós trabalhamos muito na capacitação. Então, isso está no topo da lista de atividades que temos. Estabelecemos acordos com governos para podermos trabalhar em planos de capacitação sob medida para os governos, os técnicos para implementar planos de governo eletrônico, alguns governos já estão prontos e possibilitar que os técnicos do governo tenham capacidade para conhecer os problemas e também as soluções dentro de cada país, o que eles podem fazer para o futuro. É um exemplo dos cursos que oferecemos. Tem um curso que estamos fazendo com a ITU Academy, sobre a gestão de IoT e a indústria 4.0. Temos um curso para vários países onde estamos tratando sobre a arquitetura IoT, ecossistema IoT e também sobre o sistema IPv6 para a rede 5G. Qual é a finalidade disso? É possibilitar que os agentes públicos tenham capacidade de entendimento das ferramentas que eles possam ter para possibilitar que as políticas públicas não sejam um bloqueio para o desenvolvimento de cada país. Eu tratei alguns dos tópicos mais voltados na ideia de focar nosso trabalho como especialistas em tiques nas pessoas. Como podemos desenvolver em termos econômicos de cada país usando as tiques para isso? Dentro deste pensamento, eu acho que as soluções vão aparecer sempre. se tivermos a ideia de que o setor das tiques é hoje um setor de prioridade para todos os países, qualquer tipo de inovação é imperativa para os países. Não podemos já pensar mais em modelos de vamos aguardar o desenvolvimento das novas redes 5G para depois pensar, pois hoje não temos redes 4G em todas as cidades do meu país. Não. Temos que pensar que as novas tecnologias vão contribuir com novos conhecimentos e os governos têm de forma estratégica que possibilitar todas essas implementações. Para terminar, como fazemos isso? É uma questão que lá por 2010 tivemos no mundo uma discussão muito grande sobre o papel de cada instituição internacional. Hoje fica muito claro que o trabalho colaborativo de cada instituição para contribuir e trabalhar em conjunto para o desenvolvimento normal é prioritário ter esse trabalho colaborativo dentro dentro da expertise de cada instituição para possibilitar o desenvolvimento das redes. Eu acho que, nas conversas com os governos, todos os governos que estão começando a trabalhar no planejamento de trabalho digital para o futuro têm conhecimento de algumas instituições. então, nosso papel aqui, nosso evento aqui é um evento que vai atrair conhecimento do papel de cada instituição no que diz respeito ao desenvolvimento das chicas para que os governos possam ter uma visão mais holística de todos os trabalhos que temos dentro da nossa instituição. como eu falei trabalhamos muito no desenvolvimento de novas recomendações para o desenvolvimento temos um desenvolvimento muito grande de treinamentos capacitação com cursos sob medida isso é personalizados para os países sobre novas tecnologias no desenvolvimento de novas capacidades procurando sempre estarmos com o pensamento nos novos novas aplicações que vão contribuir para essas novas tecnologias o trabalho da UIT como parceiros estratégicos da região estamos trabalhando muito e temos trabalhos de projetos específicos com cada país para o desenvolvimento de capacidades de cibersegurança para alguns países trabalho na parte de redes comunitárias e de acesso em novos aplicativos para outros um trabalho muito grande de inclusão digital na capacidade das pessoas para a inclusão das pessoas então eu acho que o sistema da discussão da migração para IPV6 é que é uma situação que está ocorrendo vai ocorrer temos que possibilitar aos membros aos países o entendimento da situação e como podemos ajudá-los nesse trabalho César isso era o que eu queria compartilhar com vocês e eu acho que na parte de perguntas podemos aprofundar um pouco mais com o diálogo sobre o papel de cada instituição sobre como podemos contribuir mais obrigado muito obrigada muito obrigado Bruno pelas suas palavras um caminho muito marcado que a UIT está adotando nos diferentes setores em relação às TIC já teremos mais tempo dentro do painel para discutir o papel de cada um dos setores para impulsionar IPV6 como algo estratégico o ponto o próximo ponto será abordado por Juan Olmos ele é diretor geral de sistemas informáticos no NIC Argentina ele vai comentar um pouco sobre o papel que o NIC AR desempenhou dentro para impulsionar o IPV6 Juan a palavra é sua muito obrigado César vou falar um pouco sobre o que vimos trabalhando qual é o contexto atual em relação à implementação do IPV6 claramente as redes são um componente chave no desenvolvimento de qualquer comunidade tanto do ponto de vista de inclusão digital como também para aproximar para levar a cidadania serviços de valor e uma maior possibilidade de interagir e de conectar-se para poder conseguir uma melhor qualidade de vida dos cidadãos como objetivo final este desenvolvimento não pode estar limitado por uma questão como algo como a falta de endereços IPv4 embora aparece Nath como um paliativo não é uma solução definitiva considerando as características técnicas de complexidade de arquitetura de degradação de serviços e a perda também da rastreabilidade que é algo muito importante para poder combater os crimes cibernéticos ou qualquer questão de cibersegurança nós começamos a gestão no final de 2019 tivemos as primeiras reuniões com os principais atores sobretudo o estado argentino envolvido nessa todos envolvidos nessa questão principalmente a subsecretaria de tecnologia e as telecomunicações antes era a CETIC e nós do NIC Argentina infelizmente não passou um mês desde que começamos as reuniões para que surgisse a pandemia e mudasse as prioridades de todos hoje estamos retomando essas conversas para continuar trabalhando sobre o assunto já começamos a dialogar com o LACNIC e outros atores especialmente do setor público e do setor acadêmico porque isto é algo que embora mostre o estado como impulsionador ou motor dessa transformação que é necessário realizar isso não pode ser feito sem a participação de todos os outros setores envolvidos portanto estamos estabelecendo uma agenda de trabalho que com certeza em pouco tempo já vai ter novidades sobre as diferentes atividades e reuniões que vamos realizar para poder colocar tudo isso em prática só apenas para dar um contexto a vocês muito obrigado Juan pelos seus comentários gostaria de passar o microfone a Wesley Correa Wesley está nos acompanhando nos acompanhou em vários eventos do LACNIC conhece muito sabe muito sobre PV6 e gostaríamos de ver a sua apresentação Wesley com a palavra bom dia a todos sejam todos bem-vindos a este seminário vou compartilhar a minha apresentação eu preparei algo para apresentar a vocês vamos falar um pouco sobre o papel estratégico do PV6 em direção ao futuro que é o assunto deste painel tem uma breve apresentação minha como esta palestra vai estar gravada vocês já vão saber um pouco da minha história não preciso passar slide por slide vamos saber porque então é importante o PV6 no futuro da internet nós já vimos isso exponencialmente no último ano a importância da conectividade das telecomunicações das comunicações em si teve um aumento muito grande devido à pandemia aqueles que não estiveram não estavam conectados sentiram essa falta necessidade de se conectar por uma questão de trabalho para manter o seu próprio negócio a sua própria empresa vender online essas pessoas precisaram pessoas e empresas precisaram se conectar para poder continuar funcionando no último ano vimos um aumento da conectividade dos novos usuários na internet teve um aumento gigantesco e por que isso? porque a internet foi o único meio de comunicação de trabalho inclusive que podemos dizer que as pessoas precisavam podemos dizer que as pessoas precisavam da internet para poder viver vamos compartilhar alguns números feitos por We Are Social e Hootsuite sobre os padrões de crescimento da internet avaliando só a situação do último ano aí vamos fazer uma revisão da importância do IPv6 para continuar crescendo aqui temos uma primeira imagem que trata sobre a quantidade de usuários da internet hoje ao todo estamos falando mais de 4 milhões de pessoas 4 bilhões de pessoas 60% da população mundial vimos que os diferentes atores no cenário da internet temos a ISOC temos os RIRS temos os NIRS temos as diferentes entidades que colaboram para isso todos trabalham sempre para que tenhamos a maior quantidade de gente conectada na internet por quê? porque isso vai facilitar a vida das pessoas antes para que pudéssemos fazer uma pós-graduação tínhamos que estar 100% presentes um mestrado ou o que fosse quase totalmente hoje em dia pode ser feito online muita base de conhecimento há muita fonte de informações podemos encontrar na internet quanto mais pessoas conectadas mais informações serão compartilhadas e mais maior será o fluxo de informações e uso essas informações também mostram aqui a diferença esse slide mostra a diferença entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 no ano da pandemia esse estudo inclusive esse estudo chamou esse ano de ano digital tivemos mais de 7,3% de aumento de usuários na região pode parecer pouco em percentual mas em números absolutos 316 milhões de usuários é muitíssimo é um número altíssimo e esse número faz uma grande diferença numa plataforma numa internet que não estava preparada para ter tantos usuários como já vimos nas apresentações anteriores principalmente na do Oscar vimos que os endereços IPv4 disponíveis não são capazes de endereçar nem os usuários muito menos os dispositivos que esses usuários têm porque hoje o usuário tem normalmente pelo menos um celular e na sua casa uma televisão smart tv um computador então essa quantidade de usuários se reflete em muitos mais dispositivos conectados nesta próxima imagem vemos que mais de 90% dos usuários da internet se conectam através dos celulares os smartphones isso fomenta tecnologias como a internet das coisas como bem também foi assinalado pelos outros oradores a IOT veio para ficar e vai ser parte da nossa vida parte da nossa vida diária seja pelos sensores de temperatura de oximetria por uma geladeira que vai mandar uma mensagem dizendo que falta carne para o almoço que falta o leite das crianças então estamos conectados e não temos não tem um caminho de volta não podemos voltar atrás precisamos estar cada vez mais conectados e entre 90% são os que fazem uso dessas tecnologias móveis são usuários que em poucos anos serão usuários também de soluções da internet das coisas seja nas suas casas seja no automóvel onde você coloca o telefone você já sabe para onde quer ir seja para qualquer tipo de notificação que esteja conectada e faça parte da nossa vida para facilitar a nossa vida e para isso é preciso que nós implementemos ainda mais o IPv6 aqui temos outro slide que fala sobre os percentuais de usuários da internet nas diferentes regiões do mundo então aqui vemos que o continente americano ou seja tanto América do Norte Central como do Sul representam muitos usuários um número altíssimo de usuários temos Ásia que é o maior fabricante de tecnologias hoje seja por montar produtos ou por criar novos produtos não tem tantos usuários como na América do Sul por exemplo ou como América do Norte então nós estamos já apontando para que mais de 80% mais de 80% cheguem a quase 100% da população das pessoas conectadas será que sem IPv4 disponível lançando mão de recursos como CGN outros recursos para reutilização de endereços de IPv4 será possível chegar a cifras como 70 80 100% da população conectada isso é impossível como já foi visto e foi dito por outros nós precisamos da rastreabilidade precisamos de níveis de qualidade precisamos de alguns serviços principalmente no home office alguns serviços de VPN não trabalham sobre NAT então nós temos que ter uma hipótese IPv4 com que trabalhe junto com IPv6 que fale com IPv6 então estamos trabalhando na direção de um mundo onde tudo se ajusta com base principalmente nos números na população existente no número de habitantes vemos que o aumento da população fomenta o aumento também da produção de alimentos mais técnicas ou melhores técnicas de moradia então aqui no Paraguai por exemplo eu moro no Paraguai o Paraguai o Brasil e outros países produtores de alimentos em grande escala tem uma terminologia conhecida por quase todos os agricultores não estamos falando de pessoas que tem mestrado pós-graduação não estamos falando de agricultores e o termo é agricultura de precisão que significa produzir mais no mesmo espaço e o que estão usando esses produtores esses agricultores para chegar lá estão usando a tecnologia quanto mais internet das coisas por exemplo medir o pH da terra medir a umidade do solo em que lugar precisam fazer uma pulverização em que lugar é preciso irrigar ou em que lugar é preciso acrescentar algum componente algum elemento ao solo para que a terra produza mais isso eles estão usando a tecnologia está sendo usada para isso e cada vez nascem mais pessoas cada vez são mais pessoas que precisam ser alimentadas e a terra não cresce a terra continua sendo do mesmo tamanho e fazer um corte maciço de árvores e florestas não está na agenda não é uma opção nós temos que produzir mais sem desmatamento sem cortar árvores mais árvores do que já foram cortadas e nós precisamos do IPv6 para isso precisamos de tecnologia não há forma de manter isso e produzir milhares de milhões de sensores espalhados pelo mundo inteiro monitorando tudo o que faz falta com a aplicabilidade correta dos insumos para que possamos viver com a melhor qualidade que o IPv6 e as tecnologias de internet das coisas por isso é imprescindível que continuemos fazendo implementação de IPv6 e continuemos entendendo que é fundamental para o nosso futuro muito obrigado Wesley pela sua apresentação foi muito interessante como você mostrou como se conjuga a tecnologia com a implementação de IPv6 é algo transversal talvez mais adiante tenhamos perguntas sobre isso lançadas pelos participantes enquanto fazem suas perguntas eu vou começar para romper o gelo como diz Alejandro gostaria de perguntar ao Oscar estou vendo que os processos de transformação digital na região foram um pouco apressados considerando o esgotamento de IPv4 que é algo real que hoje em dia afeta o desenvolvimento das redes como poderia ser então como poderia ser uma recomendação dos governos que estão nesse processo de transformação digital pensando no futuro da internet como deveriam encarar esses processos com escalabilidade rastreabilidade para cobrir as pessoas que não estão conectadas obrigado César o que eu dizia no final da minha apresentação era justamente tinha a ver com isso essa abordagem de colaboração que tem um maior impacto sentar com os diferentes atores da comunidade da internet operadores que são aqueles que devem realizar as ações mais importantes mas sem deixar de lado as universidades as associações de provedores de acesso os pequenos médios grandes não deixar de lado os usuários também a universidade pode ser um fator fundamental porque também não há suficientes consultores especialistas na implementação dessas tecnologias dessas redes por isso é também importante começar a desenvolver criar esses especialistas locais para não ter que depender de consultores ou fontes externas ou internacionais que podem fazer o trabalho mas seria ideal que os próprios países pudessem promover esse desenvolvimento localmente e as universidades têm esse duplo papel quando implementam a sua própria infraestrutura de IPv6 elas vão ajudar não só a cumprir os requisitos de inovação tecnológica mas vão começar a formar quadros de profissionais especialistas na matéria e também por exemplo pensar em ministrar cursos de extensão para favorecer essa implementação no país a mensagem aqui para os governos seria aproximem-se dos diferentes atores promovam essa troca esse intercâmbio trabalhem em colaboração isso tem um impacto muito maior que os processos regulamentares regulatórios claro que isso sempre é uma opção a parte regulamentar é importante nós sempre trazemos aquilo que já vimos aquilo que teve maior impacto vimos que quando há dinâmica de colaboração quando as partes sentam para conversar isso tem um impacto muito maior a regulamentação às vezes gera certo conflito certa fricção certo atrito entre os regulados reguladores é necessário esforço é necessário tempo e como vimos é importante envolver outros atores como a academia como são sujeitos que não estão sob a regulamentação eles ficam fora dessa conversa então sempre há uma discussão uma discussão que não termina entre regulamentados e regulamentadores a discussão poderia ser muito mais construtiva desses processos se incluíssemos também a academia algo também importante que não mencionamos é que esse tipo de experiências estabelece os mecanismos para lidar com qualquer outro desafio praticamente podemos falar de cibersegurança internet das coisas implementação qualquer tecnologia que vocês qualquer categoria que vocês quiserem quiserem esses mecanismos ajudam muito porque nós ou seja reunimos no mesmo lugar diversos setores que vão vir contribuir e vão também trazer os seus próprios interesses com seus interesses específicos isso faz com que a mesa em geral fique muito mais nivelada essa seria a nossa sugestão obrigado Oscar nessa mesma direção e considerando que você refere o papel importante da academia especialmente no que diz respeito à geração de capacidade Bruno referiu que eles estão fazendo esforços quanto à criação de capacidades com o intuito de cuidar dos objetivos dos ODS Bruno você considera que da sua instituição isso deve ser reforçado mais esse papel de criação de capacidades porque há uma grande demanda de assuntos a serem conhecidos não apenas pelos governos mas também de múltiplos atores do ecossistema da internet não sei qual é o posto de vista da OIT sobre a geração de capacidades obrigado César eu vou tentar são três pontos o segundo é que se a gente assistir este evento da sessão um sessão dois todos nós estamos de alguma forma na mesma direção falando sobre colaboração novas tecnologias de buscar coordenar com os operadores com todos o desenvolvimento de novas tecnologias destas novas tecnologias para recursos recursos a outra é que eu como responsável aqui na região eu tenho a responsabilidade também de coordenar com as administrações com os governos que as outras agências especializadas nas nações unidas as implementações dos sustentáveis que são um aspecto mais importante de manter a inclusão de todos sem pobreza sem fome esse é meu trabalho e o meu trabalho é muito claro no meu trabalho que nós no setor das chiques nós estamos um pouco focados no nosso setor somos especialistas sabemos das necessidades para mim é muito claro que nessas conversas que estamos tendo os outros setores não conhecem muito do nosso trabalho então já não podemos pensar que o setor das telecomunicações das chiques vai vamos ser nós que possibilitamos nossa nossa expertise se nós temos que agir nas áreas de saúde transporte energia com pessoas temos que tratar com pessoas que não têm conhecimento do setor das comunicações nem sabem o que é IPV6 então eu vou entrar um pouco no ponto 3 na parte de capacitação o ponto 2 é que esse trabalho colaborativo não é unicamente entre nós mas temos que tentar procurar pensar com outros setores econômicos sociais o que nós podemos contribuir o trabalho que estão fazendo com outras agências especializadas das Nações Unidas por exemplo na parte da Unesco da OMS que trabalha muito na gestão da pandemia as telecomunicações estão aí como o setor mais importante e eles não conhecem então o ponto 2 aí vou passar ao ponto 3 já a questão é que nós temos que capacitar os outros para pensarem que existem necessidades para o setor de telecomunicações TIC e que nós podemos ajudar nesse desenvolvimento nós podemos falar olha nos planejamentos que vocês no setor da saúde de telemedicina vocês têm que pensar em aplicações que vão demandar novos recursos e nós podemos colaborar com vocês nas discussões das políticas públicas necessárias para esse tipo de desenvolvimento o setor do transporte o setor de energia que vamos ter em todos os todas as as residências vamos ter países que eu conheço que estão desenvolvendo todo o planejamento de pontas de provas sem falar com o setor da telecomunicações ou dos TIC eles vão pensar que vão ter uma outra rede para a conectividade quando já temos conectividade então eu escrevi aqui no chat que a visão da UIT capacitar os agentes de governo é fornecer ferramentas para que eles possam não apenas o setor das TIC mas todos os setores ter a visibilidade de que há instituições que podem ajudar no planejamento no desenvolvimento de políticas públicas um pensamento estratégico para o futuro então quando pensamos num curso sobre novas tecnologias 5G na parte de segurança de estratégia de migração e isso tudo temos que pensar também em capacitar para que cada país possa ter o entendimento do que ocorre no nosso setor das TIC para que possam nos contactar e aí então nós possamos ajudar eu acho que nós fizemos muito nos últimos 10 anos dentro na interna do setor das TIC nós estamos numa situação de colaboração bem maior do que existia em 2010 atualmente todas as instituições o discurso é o mesmo colaboração para que possamos desenvolver uma internet mais ampla mais inclusiva melhor para todos mas também temos que pensar em treinar todos os demais setores para que eles possam usar nossos conhecimentos o desenvolvimento de planos para o futuro e para concluir César na UIT como eu falei na parte de IT ou IoT Academy tem muitos cursos mas não a UIT Academy temos que pensar muito como tratar da relação colaborativa entre os setores econômicos e não apenas o setor das TIC obrigado obrigado Bruno por seu comentário tenho duas perguntas no chat a primeira pergunta é do Randall ele pergunta ou refere a agricultura de precisão demanda aquisição de dados análise monitoramento online e tomada de decisões a velocidade de conexão é primordial portanto 5G e PVC são fundamentais qual seria a recomendação no que diz respeito a políticas públicas para torná-lo possível não sei se algum dos membros do painel gostaria de responder Wesley com a palavra muito boa pergunta interessante que na questão da aquisição dos dados e tudo mais velocidade sim mas a taxa de transferência não tão alta mas a velocidade é importante e eu acredito que os governos levarão em conta isso especialmente quando comecem a olhar que a produção agrícola é importante principalmente para a subsistência local de sua própria população bem como para a dos demais países principalmente os países que trabalham com a agricultura e que exportam esses produtos isso gera de certa forma renda por impostos taxas tarifas e tudo mais então quando começamos a dar uma olhada mais estratégica até o governo as entidades públicas podem ter essa sensação de que se eles fizerem alguma coisa para facilitar a implementação de tecnologias fazer financiamentos fazer capacitações para que as pessoas possam lidar com essas tecnologias e fazer essas implementações para facilitar e aumentar sua produção isso da mesma forma vai se refletir também no tesouro isso no que diz respeito a arrecadação de impostos taxas tarifas então eu vejo como já foi referido pelos demais colegas não a imposição mas a cooperação quando a cooperação facilitação ajuda apoio eu acho que isso tudo pode se desenvolver de forma muito melhor do que a gente pode ainda imaginar obrigado Wesley por sua resposta tenho mais uma pergunta que é de Carlos tem alguma coordenação entre os órgãos que administram os recursos da internet por exemplo o Lagnik ETU etc e os fabricantes de equipamentos tiques para fazer uma convergência na migração ou implementação para IPv6 no momento de comercializar seus equipamentos os ISPs Oscar Obrigado César sim justamente tivemos essa mantivemos essa colaboração com o ITU já faz tempo e nós também nos aproximamos de alguns governos na região certamente tem locais onde aos quais prestamos mais atenção com a América Central e o Caribe algumas partes do Caribe para de alguma forma levar adiante esse processo de conscientização da importância desse esforço não apenas para entidades do governo mas também para operadores falamos com operadores falamos com algumas entidades ligadas a tiques ou a internet justamente para tratar sobre a importância desse assunto nós finalmente como administradores desse banco de dados de recursos não chegamos muito além disso nós o que tentamos é fazer chegar as informações também fazemos capacitações para todos nossos membros e a comunidade ampliada na região justamente para favorecer essa implementação o que temos que levar em conta é que são principalmente os operadores os que tem que perceber como é importante para seu negócio fazer essa implementação então também fizemos palestras como as de Lee Howard que apresentam um ponto de vista muito mais focado no modelo de negócios na rentabilidade na lucratividade que gera uma empresa como as operadoras de telecomunicações e de acesso à internet e como vão perder renda com o IPv4 porque eles têm que manter a operação com tantos dispositivos intermediários com todos os custos que as transações geram que não podem gerar esse serviço essa qualidade que gostariam de oferecer aos seus clientes para que os gamers eles reclamam que sempre acabam mortos nos games nos videogames e todos esses desafios do ponto de vista do negócio são os que tentamos levar mais a última a decisão final e vai estar do lado do operador então ou não estão colocando todas as variáveis na equação e aí é onde trabalhamos nós ou então a equação de rentabilidade business sound isso é da lógica financeira não 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 lhes gerou a necessidade de implementar IPv6 nós acreditamos que isso vai chegar mais cedo ou mais tarde para todos quando chegar a todos os operadores da região esperamos que não seja muito tarde ou que não seja tão caro porque justamente o que Lee Howard estava apresentando era que os preços no mercado secundário não os que nós temos para nossos membros são totalmente diferentes mas os que estão no mercado secundário começam a aumentar de forma excessiva então como falava Lee Howard a maioria dos grandes operadores já fez esse esforço e quem ainda tem que fazer esforços de implementação de IPv6 são os operadores menores não os ISPs pequenos eles já fizeram e muitos deles estão mais prontos do que os grandes operadores a questão são alguns dos pequenos operadores de infraestrutura de telecomunicações que não fizeram essa implementação e é quem vai custar mais caro justamente porque numa fase bastante se chegarem muito tarde então já é tarde então esperamos que possa fazê-lo mais cedo ou mais do que tarde tenho pedido aqui do chat onde pedem a Bruno se ele puder colocar no chat suas contribuições em inglês eu acho que é da resposta que você fez no chat tem um comentário aqui de Gagliardo que ele considera Bertinho Gagliardo ele considera que se atualmente está gostando de implementar IPv6 transformar digitalmente instituições públicas privadas na agricultura ou áreas rurais há desafios para reduzir essa bracha digital em termos de infraestrutura políticas públicas custos etc esse foi apenas um comentário tem uma pergunta de Aristides que diz o seguinte que tipo de recomendação vocês deram aos países que tiveram muita demanda de internet estou me referindo à mudança que houve de 2020 para 2021 segundo eu li a demanda da internet neste ano de pandemia aumentou então quais são as recomendações para países com muita demanda de internet não sei se algum quem gostaria de responder Wesley para alguns desses países possam não ter tanta infraestrutura da internet muitos deles têm uma boa infraestrutura de telefonia móvel e no mesmo estudo que eu compartilhei por exemplo encontrei dados muito interessantes no Paraguai 102% da população tem pelo menos um cartão de celular e tem pelo menos um celular então mesmo que o país não tenha uma longa infraestrutura de fibra óptica de backbones sim vai ter telecomunicações e eu acredito que esse poderia ser o caminho mais eficiente para a gente se focar para chegar a praticamente 100% da população e aí temos o cenário da Índia onde uma operadora nova que tem 5, 6 anos começou 100% com IPV6 oferecendo planos muito baratos e uma grande quantidade de usuários em pouco tempo compraram isso mostra que a tecnologia móvel é a mais fácil de adquirir e as pessoas que realmente as pessoas que realmente queremos atingir que estão as pessoas que não tem muito capital não tem muito dinheiro para comprar um computador mas eles podem comprar um smartphone e poderão estar conectados a rede e eu acho que a partir daí dessas microcélulas dessas torres de rádio base que atendem as regiões sejam regiões centrais ou afastadas colônias aldeias dessas torres poderemos então ampliar 5G internet das coisas IPV6 então eu acho que talvez seja esse o caminho eu até ofereci consultoria treinamentos há muitos ruís que se transformaram e e as CPs estão deixando de cuidar com as antenas e oferecendo agora a fibra ótica seus usuários e eles perguntam eu devo remover minhas torres e minha resposta é sempre não não façam isso principalmente porque a internet imóvel como a gente viu atinge atualmente 90% dos usuários 90% das pessoas que usam internet é pelo celular então desmontar essas torres significa andar para trás ir contra a corrente então não desmontem as torres façam uma revisão façam planejamento criem métodos tecnologias hoje já existem muitas para usar essa infraestrutura que vocês já têm para ampliar ainda mais a infraestrutura que oferecem os clientes muito obrigado Wesley muito obrigado Wesley pela sua participação acho que podemos dar por finalizado este painel foi muito interessante a participação de todos vocês compartilhamos alguns pontos de vista pontos de vista diferentes elementos do ecossistema da internet quero agradecer aos membros do painel Oscar Bruno e Juan por sua participação nesta sessão procedo então a fazer algumas conclusões não sem antes agradecer a comissão interamericana de telecomunicações por organizar em conjunto com a CNIC este webinar este webinar está sendo gravado em algum momento para vocês poderão consultar consultar na página web consultá-lo vê-lo novamente na página web do LACNIC como conclusões gostaríamos de destacar alguns pontos fundamentais o conceito de transformação digital não é algo novo é algo que na nossa região em nível mundial já vem sendo discutido há alguns anos viu-se uma rota de desenvolvimentos em alguns casos realizados com o tempo no último ano vivemos soluções tivemos que experimentar soluções apressadas por causa da pandemia então estes desenvolvimentos nos impulsionaram a enfrentar alguns desafios a criar capacidades e a dar atenção aos recursos criativos da internet tivemos uma apresentação magistral de Lee Howard nos detalhou a importância de implementar IPv6 apresentou algumas estatísticas da adoção alguns custos associados a não usar o IPv6 custos como bem disse Oscar agora há pouco que não tem nada a ver com o LACNIC mas tem a ver com o mercado Lee Howard também compartilhou algumas vantagens e características fundamentais perdão sobre o uso da implementação do IPv6 segurança escalabilidade etc tivemos um primeiro painel com especialistas onde foram compartilhadas experiências sobre os recursos críticos redes de acesso e destacaram justamente que as medidas de apoio ao usuário foram fundamentais para o desenvolvimento e a transformação digital fortalecimento de redes também foi reiterado em determinadas ocasiões participantes do painel trouxeram esse ponto como um segredo público divulgado de manter a internet em funcionamento para que todos possam ter acesso à internet com qualidade e serviços tivemos uma apresentação feita por Carlos Martínez na qual ele comentou sobre falou sobre menor latência com menor latência e melhores redes de distribuição podemos dar serviços continuamente hoje e no futuro também destacou que o IPVC desempenha um papel importantíssimo fundamental dentro do processo e também que também é a confiança dos usuários no desempenho crucial das transações pela internet no segundo painel tivemos a apresentação de Oscar Robles na qual ele detalha as razões principais para a adoção do IPVC como algo estratégico conectar as pessoas não conectadas temos cerca de 240 milhões na região que ainda não foram conectadas ainda não estão conectadas mas esse é um desafio muito grande para todos falamos sobre a escalabilidade para o futuro temos aí aparecimentos novos serviços aplicativos tudo que nos leva a conectar as pessoas conectar ainda mais as pessoas que já estão conectadas e terceiro ponto preservar a segurança digital dos cidadãos mantendo a rastreabilidade das transações a partir dos governos o estímulo da implementação do IPV6 por iniciativas governamentais é necessário promover fomentar a tomada de decisões nesse sentido pelas autoridades governamentais a UIT foca o futuro da internet com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável objetivos que são transversais e passam e permeiam diferentes disciplinas e ideias é importante conhecer a importância da criação de capacidades das TICs e para atingir esses objetivos e chegar e levar esse conhecimento a todos nesta situação o Nick da Argentina também Juan nos comentou sobre a criação de capacidade com os processos de colaboração embora a Argentina tenha uma experiência positiva em termos de colaboração na implementação de IPV6 com a coalizão foi afetada no último ano pelas questões trazidas pela pandemia mas indicou que já estão sendo reativadas essas conversas Wesley finalmente nos contou nos mostrou a visão tecnológica para o futuro e a importância do IPV6 por ser uma solução transversal para a escalabilidade e o futuro da internet isso da nossa parte foram as nossas conclusões se alguém tiver algum comentário alguma pergunta a fazer pedimos que nos enviem a training arroba